Olá, seja bem-vindo a mais um Pode Ser, que bom que você está aí e não esqueça de se inscrever nesse canal que se inscreve aqui, tem muita gente que assiste e não se inscreve, já se inscreve aí que aqui sempre tem convidados que você vai gostar bastante, você vai aprender, você vai se divertir, você vai dar boas risadas, você vai conhecer melhor aí as personalidades e agora vamos falar de lembrança e memória, quer ver que legal? Quando você pensa em Telecena, o que vem na sua mente aí? Silvio Santos, milhares de prêmios entregues a cada campanha, ganhadores, muitos ganhadores, muitos ganhadores, né? Pois é, quer ver um fato que talvez você não saiba, a Telecena já entregou mais de um bilhão de reais em prêmios, você não ouve errado não, é isso mesmo, um bilhão com B, bilhão, até agora são mais de um milhão e trezentos mil ganhadores e a gente sabe que vem muito mais por aí, inclusive, quem sabe você não é o próximo milionário com a Telecena, né? E você sabe, com a Telecena é possível e são muitas chances de ganhar, então faz o seguinte, tá vendo o QR Code aí na tela? Abra a câmera do seu celular, aponte pra ele, aí é só baixar o app da Telecena e comprar quantas você quiser, é muito simples, seguro e rápido. Telecena fazendo milionários por todo o Brasil! Hoje o Pode Ser recebe um cara que é multitalentoso, quando você lê os comentários no YouTube de qualquer apresentação dele, dizem que é o artista mais completo do Brasil e eu concordo com isso, porque vai ter talento assim lá longe, aliás, uma pergunta... Pula isso, Sérgio, pula isso! Pula isso, não é de Sérgio, você diz o que foi? Sérgio! Puxa, a gente só se conhece, é isso, há 40 anos. É, você vai errar meu nome logo de cara, não! Chama de Portioli, Portioli você não... Celso Ramírez de Holanda. Quem tá aqui hoje? Moacir Franco! Moacir, cara, uma coisa que eu... Bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o convite. Na verdade eu não aceitei, mas... Você foi obrigado a vir, né? A família aconselhou, porque todo mundo é teu fã, entendeu? Muito obrigado. Vai, Moacir, vai, por favor, eu quero você no programa dele e tudo. Agora, Moacir, uma pergunta pra iniciar. Você sabe que você é um cara multitalentoso, de como dizem, multifacetado, faz tudo. Esse monte de talento e habilidade que você tem, chegou alguma vez a te incomodar? Hoje incomoda muito. Por quê? Mas eu não aceito que eu seja talentoso, não. Eu sou muito observador, estudioso e ininterruptível. Você não para. Não. Claro que a gente aprende alguma coisa e se você não souber fazer aquilo, alguma coisa, você não segue em frente, né? Mas eu fui obrigado a aprender, porque naquele tempo não tinha escola. Sim. Tô falando dessas coisas que a gente faz, né? Sim, hoje tem escola pra ator, tem escola pra tudo, né? Então você preocupa com qualquer coisa, só nesse negócio de cantar, por exemplo. Tem professores, professores, professores de canto aí e tudo. Que, aliás, eu quero fazer ainda isso aí. Você quer fazer? Não sei nada daquilo, de melizes. Melisma, melasma, como que é? Vibrato. Isso aí eu sei fazer. Você não sabe o nosso. Mas eu trabalhava, eu estudava e morava na pensão da minha mãe. Isso onde? No Berlândia. Berlândia. E lá, a pensão... Minha mãe sempre teve pensão. E lá tinha pedreiros, pintores, marceneiros, motoristas. E de todas as profissões da época. E tinha um programa lá de calor, de sábado, chamava Astros e Estrelas de Amanhã. Na rádio? Na rádio. PRC 6. E aí, quando eu vejo, tá todo mundo ensaiando, os caras tomando banho, fazendo barba. O que você vai fazer? E tal, tinha um cara com violão, que eu vou cantar uma música do Vicente Celestino, Porta Aberta, levantar a música. E tinha dois caras do Rio de Janeiro, que eram pintores. Vamos fazer um samba lá e tal. Eu falei, posso ir também? Entendeu? Eram uns 5, 6 o grupo. Todo mundo no programa. Você tinha quantos anos? Tinha 16, 15, 15, 16. Você pegou caramba com o povo que estava hospedado lá? Hospedado, é. Então, aí todo mundo foi. Aí cheguei lá e botei lá meu nome também e tal. É que você vai cantar. Eu dei o tom, expliquei. Mas você já cantava, então? Não, eu não cantava. Mas como que você deu o tom? Você tinha noção? O cara me perguntou lá. Você falou ré maior. Não, eu fiz assim. Ah, entendi. Ele tirou o tom. Eu cantei um samba. Olha, esse troço foi no dia 14 de fevereiro de 1954. Não tinha nem projeto para eu nascer. 54. É 14 de fevereiro de 1954. Por que essa data marcou tanto? É sábado de carnaval. Eu não lembro mais porque eu marquei tanto assim. Eu acho que porque eu estava tentando, contando os dias para ir servir o exército lá em Goiás. E, bom, a história, eu entendi muito a história aí. Então eu fui. E aí acontece que... Você cantou? Eu cantei. Eu cantei uma música chamada A Vila Não Morreu. Era um samba, você imagina. Quem falou que a vila morreu, se enganou, a vila não morreu nem morrerá. Deixa a malvada da língua do povo falar. Esse samba que eu cantei. Um regional. Isso no rádio. Com auditório. Com auditório, claro. Era sábado, lotado auditório. Auditório para 150, 200 pessoas. Nesse dia 14 de fevereiro foi sua primeira apresentação pública? Foi a primeira vez. Aliás, você é o primeiro que pergunta isso. Juro por Deus. É mesmo? E aí o que acontece? Cantou uma moça que era muito bonitinha. Eu conhecia ela do fute. O fute sabe o que é? Futebol? Não, ficava todo mundo em pé na praça. E as moças iam passando, dando a volta. Tinha um alto-falante, ficava tocando as músicas da época e tudo. E os garotos tudo assim, tudo tímido para a burra. E as meninas passavam, lindas, aquelas saias compridas e tudo. Uma falando com a outra também. Todo mundo fingindo tudo. E aí eu reconheci ela. Falei, é aquela. E ela cantou também. E ela ganhou o primeiro lugar. Primeiro lugar? E eu ganhei o segundo. O pessoal da pensão, todo mundo foi rifado, gongado. Porque tinha um programa chamado Hora do Pato, no Rio de Janeiro. Então eles pegavam e gongavam o cara, mandavam embora. Essa moça que tirou o primeiro. E eu tirei o segundo. Aí o que eu fiz? Eu ganhei. Ela ganhou um prêmio, se isso era dinheiro, uma roupa, uma coisa assim. E eu ganhei uma lata de balas. Sabe antigamente? Balas Erlã. Pacíficio Erlã. De Uberlândia. Ok. Erlã. Eu ganhei tudo. Aí eu quero oferecer pra você. Dei pra ela. Você deu a bala pra ela. Ela mais tarde virou minha primeira esposa. Ah, ah. É. Comprei com uma lata de bala. Comprou não? Você conquistou com... A família dela era maravilhosa. Todos os italianos eram de Veneza. Olha que coisa bonita. Itália é uma coisa... É linda. Veneza, então... Itália. Você fala Itália. Parece que faz assim. É, Itália é... Então eles eram de Veneza. Então eu fiquei amigo da família e casamos. E quantos filhos teve com ela? Mas tive o Guto e o Júnior. Então os dois cantam, não? Não. Não cantam. O Júnior é piloto de avião. Tá, é meu pé. Ah, puta perna comprida. Senhor espectador, sabia que o pé dele tá aqui me atingindo? Primeiro tava no meio das pernas. Aí eu evitei... Não fala isso. Deixa eu botar o sapatinho de novo, que eu tava só na meia, fazendo carinho em você. Eu tenho medo depois a gente entra na história sua com o Silvio Santos. Não, não. Fica tranquilo. Mas, então, é o Guto e o Júnior. Um é piloto? Ele é comandante da Latam. Aliás, ele se aposentou agora. Ele é, como a gente chama, ensina pros outros, né? Ah, é? Instrutor. Fazia voo transcontinal. Ele faz prova agora dos outros pilotos. Vai pro Chile fazer e tudo. Que legal. E o Guto, o Guto virou tudo que virou, né? Virou um puta de um ator e tudo, escritor. E foi pra Europa com a Avancine, com o pessoal lá da época, né? Foi pra lá e inauguraram a televisão que virou a TV Globo de lá, né? E lá ele aprendeu muita coisa. E até hoje vai lá dirigir coisa ainda, na Europa inteira. Ele tá em Porto Alegre. Falei com ele ontem que eu tô querendo que ele venha dirigir um negócio que eu combinei com a menina lá. A menina seria... Filha do menino. Filha do menino. A Daniela. A Daniela, maravilhosa. Aliás... A Daniela é um amor, né? Amor, ela entende muito de televisão. Que bom. Presta atenção. Ela entende muito de filme, ela entende muito de música. Ela sabe o que ela quer. Se tiver gente no entorno, ela... Vai decolar. Vai decolar. Vai decolar. Que beleza. Torcendo pelo sucesso da Dani também. Aliás, a filha arada do Silvio Santos me surpreende. Aquela do Pato, como é que ela chama? A Rebeca. A Rebeca. Aquela menina tem uma empatia, uma simpatia, uma humildade no ar que é fora do comum. Ela tem uma coisa assim, você fica com... Esquece da roleta, porque eu lembro pra ela. É incrível. A menina apresentadora do programa do Silvio Santos é sensacional. E a risada da Patrícia, como é boa. Vou usar uma palavra muito chata que todo mundo fala. Ela é tão generosa que a pessoa perde e ela fica assim desconcertada. Só falta tirar do... Exatamente isso. Quando a pessoa perde, tá pra ganhar, não sei o que lá, 2.500, 25 mil, sei lá. E cai pra 25, ela... A cara dela é assim. Desmanja. Parece que é da família. Bom, irmão. Então, nem sei como é que a gente tava. Não, a gente tava o seguinte. Você casou com essa moça que ganhou o concurso lá. O filho, piloto, Guto... Sim, mas eu quero voltar lá. Eu quero voltar lá na moça lá. Mas eu vou mesmo contar a minha história? Tem histórias muito melhores do que ela. Então, vamos contar a história melhor, pô. Uma vez eu estive com você num jantar e tu. A gente foi fazer uma gravação. Você foi me ajudar na surpresa do Construir um Sonho. E você me contou umas histórias durante o almoço que eu não conseguia almoçar de tanto rir. Era uma história de um... Não sei se era de um aniversário ou de uma moça que você conheceu que não era bem uma moça. Você não lembra dessa história? Que falava grosso da moça? A minha vida é muito comprida. É. Muita coisa. Eu lembro que foi muito divertido. Foi, foi. Nós dividimos um filé daquele que era desse tamanho. Exatamente. Como que é? É do alemão, barbo alemão? E eu lembro que acabou a gravação. A gente ficou conversando mais duas horas. Exatamente isso. Foi muito legal, muito divertido. Bom, você ficou até quando em Berlândia? Mas então, os filhos, e eu tenho os dois, eu quero falar disso aqui. Eu tenho uma filha que está com 20 anos, que ela fez, se formou em roteiro na PUC de Porto Alegre. É o único curso no Brasil que tem de roteiro, de roteirista, sabia? Não sabia disso. Só tem lá, só tem lá, para você se formar em roteiro. Ela foi e fez espetacularmente tudo. Depois foi para Paris e fez lá design de moda. Aí foi para Londres, fez não sei o que e tal. Aí, agora recente, ela fez cinema aqui em São Paulo. Aí ela fez decoração. Enfim, ela é a arte, se você sabe. Ela é assim, para o gosto dela, ela faria aqui uma rede de brechó. Que é uma grande ideia. Porque ela sabe tudo, o que combina com o que e tal. Essa é a Ana Helena. E os dois meninos? Era isso que eu ia te contar. Eles estão lá no Oregon, lá em Portland. E eu queria muito que você chegasse lá e assistisse. Nessas coisas tudo que tem aí. Johnny Franco, he is really brother Dom. O irmão dele. Eles cantam todo dia em tudo que aparece. E escrevem humor. E eu colaboro, né? E eles fazem muito show. Então, por exemplo, a gente ontem, nós escrevemos rapidinho. Eles lá e eu aqui. Um negócio que ele ia fazer com um negócio de empresários. E bolamos na hora lá um negócio. Não é uma hora não. Ficamos umas duas horas conversando e tal. Então, eles são do ramo. Esses dois. É esse vídeo que você me mandou? Não, eu te mandei, né? É isso aqui. É isso aqui. Eles cantando, os dois cantando, parece que era um porto. Não, não. Não, não. Esse aqui não. Não, isso aí é uma brincadeira. Porque eles são tudo palmeirenses, né? E aí, eles foram para uma praia lá. Aquelas praias ali de gelo. Desce o gelo. Que é lá na fronteira do Alasca. Aí foram aquelas praias de rio, de água. Sim. Praia de água é boa. Mas, então, eles foram pra lá, pra assistir o jogo. Que é assim, o jogo aqui é de noite, lá é hora do almoço. Sim. E eles fizeram, levaram uma televisão, assistiram lá. E o Palmeiras não ganhou. Então, perdeu o negócio pro São Paulo lá. E aí, então, fizeram aquela brincadeira. São Paulino ali, aquele é São Paulino roxo ali. Fizeram aquela brincadeira lá. E, então, aí eu mandei para os meus amigos aí que pudessem divulgar aquilo. Mas eu só quero, então, voltando aos filhos, eu quero muito que você, e você, e você, e você, se lembre disso, Johnny Franco e Dom, que é o irmão dele. Não é um, dois menininhos cantando coisa atual, brincadeirinha, não. É coisa muito boa. Se procurem lá, por exemplo, é... Bom, tem um monte de música, daqui a pouco eu falo um legal. Como que é o nome dele? Como eu vou botar o nome da... Johnny Franco. Pode botar aqui na descrição, aqui, ó. And his really brother Dom. Ok. Seu irmão verdadeiro. Agora, você queria... Os filhos foram nascendo. Você incentivou seus filhos para seguirem nesse caminho da arte? Ou isso foi uma coisa natural? Olha, é o seguinte. Durante muito tempo, eu considerava isso um pecado. Vou te falar uma coisa besta. O Guto, que foi, o Guto foi uma grande estrela no Brasil inteiro durante uns bons cinco anos. O Guto, nós fizemos um show de encerramento do ano no Maracanã. Claro que era uma grande festa, mas o encerramento fomos nós dois, quer dizer, o Guto. Cento e dez mil pessoas. Caramba. Nesse ano, a Marinha do Brasil fez uma homenagem ao Guto. E nós entramos num daqueles helicópteros de guerra. Sim. Ficamos em cima do helicóptero e assistindo a tropa, escrevendo lá assim, Guto. É uma coisa assim, fora do comum. E eu nunca permiti que ele fizesse um comercial. Eu nunca permiti que ele tivesse contrato com ninguém. Ou seja, ele trabalhou de graça durante, sei lá, dez anos ali. Coitadinho. Eu acho um absurdo isso que eu fiz. Por que você fez isso? Porque eu achava assim, não se pode explorar o filho para ganhar dinheiro. E fazer de graça. O coitado do menino trabalha que nem um doido, né? Então, meus filhos são... E era isso aí. Caramba. Quer dizer que durante a carreira dele, que ele foi uma explosão, nenhum contrato. Não ganhou um centavo. Não ganhou um centavo. Mas nisso, o seu mestre, eu fiz o La Fome, convidou para fazer algum programa lá de hora de manhã. E eu botei aquilo, os Pequenos Brilhantes. Sim, eu lembro desse programa. Que é um programa que tinha mais uma arte, um trabalho infernal, que eu tive que selecionar as crianças. Tinha a parte de balé, tinha aula de canto e tinha orquestra. E se escrevia a música especial para tocar o assunto. Enfim, eu peguei aquela aula de comédia musical americana, que também depois de conto disso. E apliquei ali, foi um trabalho danado. E botei o nome, Pequenos Brilhantes. Sim. Não patentei. Outro dia eu pensei, eu vou usar esse nome. Tinha esse nome para tudo que você imagina e tal. E só eu que não posso usar. Nem o SBT patenteou. O nome Pequenos Brilhantes. Pequenos Brilhantes. Tem escola, tem fábrica, tem roupa, tem... E você criou esse nome. Eu lembro desse programa. Lembro você apresentando. Pequenos Brilhantes. Eu achei o nome e falei, nossa, que nome maravilhoso. Só que não tinha essa malícia nele. De onde vem essa criatividade, Moacir? Foi porque a gente precisava escrever. Porque eu fui fazer um show chamado Como Vencer na Vida Sem Fazer Força. Um show com a Marília Pera, o Procopio Ferreira. Coreografia de Bob Fosse. Se você não se lembra de Bob Fosse, é o maior coreografo da história do cinema. Sobre a carreira dele, foi feito um filme chamado All That Jazz. É a história dele. E ele veio aqui e deixou um cara chamado Harry Vulliver dirigindo a gente. E nós ensaiamos 40 dias de 9 da manhã à meia-noite. Meu Deus. Você não acredita. Eu tenho um long play lá, então, que tem isso aí. Isso era um musical? Então, como eu vi isso, um musical espetacular. Ficou na Broda. Era o espetáculo que o Kennedy mais gostava. Ele assistiu. Falar em Kennedy, eu fui agora para Washington e aí estava muito frio, estava nevando e tal. E eu estava com a família, não tinha muito mais o que fazer. Um dia que eu fiquei lá, daí eu vi um cemitério. Falei, aqui é um ponto turístico, eu vou no cemitério. Já era tarde, já estava escurecendo. E eu falei, é aqui que eu vi que era lá que tinha um túmulo do Kennedy. Ah, é? E eu fui andando, 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 no escuro. Foi escurecendo, o pessoal indo embora do cemitério, eu fui lá até o túmulo do Kennedy. Eu falei, caramba, está lá o túmulo dele, com uma tocha acesa o tempo todo, num espaço diferenciado, assim, bem grande. E eu fui até lá. Falei, porque esse homem tem história, não tem história? Não tem história, amor, meu Deus. História da humanidade. Pois é. Tem muita coisa concentrada ali, né? E nesse musical, você dançava? Dançava que nem louco, um balé de 50 balharinos. Procópio Ferreira cantava, eu cantava. Caramba, você é completar. Você canta, dança, interpreta, compõe. Não, dançava, né? Hoje sou uma vergonha. Mas, então, ali eu descobri que a minha arte... E assim, eu mal tinha chegado a São Paulo, a Rio de Janeiro. Eu tinha vindo lá de Ribeirão Preto. E aí, de repente, eu me vejo no meio daquilo. Como que você chegou? Como que você chegou? Porque eles estavam fazendo lá uma... É assim, eu fui campeão de carnaval em 1960. Com música. Me dão o dinheiro aí. Ei, você aí. A composição não é sua? A composição é minha e do Canarinho. Sua e do Canarinho? Não tem nenhum nome, nem meu, nem dele. Tem quatro irmãos Ferreira. Você está brincando. Não, porque eu inventei a música na hora do esquete. O Canarinho ficou vibrando. Vamos terminar. Aí, na semana que vem, os caras vieram e falaram... Fizemos uma música para você e já arrumamos gravação. O que eu queria era gravar. Sim. E aí, como é a música? Essa aí, ei, você. É a que eu tinha feito, entendeu? E eu aceitei, pô. Bom, e foi maravilhoso para mim, que eu acabei ganhando o carnaval e tudo, essa música. Correu o mundo inteiro. Tem histórias dessa música lá na América Latina inteira aí, de capotar. Mas, então... Bom, eu quero que você conte, velho. Não, mas depois, pera, acho que temos essa aqui da Broadway. Então, você perguntou o negócio de criar. Essa vontade de criar e tal. Então, eu ali aprendi que era um pouco mais complicado o negócio que eu estava fazendo. Porque, na minha cabeça, era gravar um disco e depois fazer show no circo, que tinha muito circo, né? Aparecendo os auditórios e tal. Era isso. A carreira era essa, né? Viajar, ter eventualmente uma orquestra. Sim. Aí, eu descobri que não, era outra coisa e tudo. Então, quando eu voltei, que durou um ano inteiro esse show lá no Rio, no Teatro João Caetano. E aí, quando eu voltei para São Paulo, para fazer, na Excels, para continuar o programa, aí já vim com a cabeça já... Diferente. Endoidada. Então, o balé, eu queria assim, assim. E a gente escrevia durante uma semana, com dois maestros, a música naquela semana e o balé e a história e tudo. Claro que tudo ficou um horror, né? Porque ninguém consegue fazer isso. Isso é muito difícil e tudo. Mas aí, eu descobri que tinha que escrever. Aí, eu tinha formado uma equipe, que tinha uma rapuã, que foi um grande jornalista, escritor e tudo. Tinha um Petinini, como eu chamava. É um Petinini, que não é esse aí, que era escritor da TV, da Rádio Record. Tinha o Wilson Vaz, que depois trabalhou na... Enfim, tinha uma equipe muito boa, o Canarinho. E a gente começou a escrever e tudo. E aí, eu fui para o Rio, aí, Chico Aniso e aquilo, o troço todo e tal. E aí, descobriu que precisa escrever. Quando eu comecei a fazer o Siskete no Rio, o primeiro foi esse do mendigo, como é que é? Não dá como levar o nisso e tal, aquele negócio. Então, aí eu comecei a escrever, eu mesmo bolar as coisas. E quando eu vim para esse programa na TV Celso, em São Paulo, porque assim, todo mundo foi para a TV Celso no Rio de Janeiro. Teve uma debandada. Uma noite cérebro no apartamento do Manga, todo mundo em fila para assinar contrato. E eu vim com o Toninho Seabro para São Paulo e assinei com a Excel, em São Paulo. E aí, a gente foi obrigado a entrar nesse negócio de escrever. E depois, pô... Mas o que te moldou artisticamente foi esse musical, então, que te colocou num patamar diferente, né? Mas depois entrou o Boni. Ah, o Boni. Como que era a sua relação com o Boni? O Boni, ele ia a Ribeirão Preto para dirigir um programa de rádio chamado... Vou abrir essa água para você. Quer um café? Levertimentos. Não, chega. É. É um programa de humor. É. Levertimentos. Então, o programa tinha no Rio, São Paulo, Porto Alegre, Recife. E o Boni ia para fiscalizar como é que estava. Ele dirigia. E aí, ele foi lá em Ribeirão Preto para assistir lá o programa, para dirigir o programa lá uma vez. E aí, ele viu uns cartazes na frente, no saguão da rádio BR-7, que era como se fosse um teatro, né? Era um teatro, assim. E a recepção, assim, era um salão muito bonito, um anfiteatro, assim. E aí, ele viu os cartazes. Aí, eu falei, eu que faço isso aí. É você? Então, é. Porra, cara, vai para São Paulo. Eu trabalhava. Você desenhava os cartazes? Eu fui pintor lá, na minha juventude, fui pintor. Mais uma coisa aqui. Não, eu pintava, eu trabalhava no cinema, Cine Teatro Uberlândia. Eu lembro, na minha época do cinema, as telas eram pintadas, realmente. Não, não, eram os cartazes. Vinha uns pôsteres desse tamanho, assim. Umas fotos e vinha um pôster desse tamaninho, assim. Então, eu tinha que pegar aquilo e transformar num cartaz. Sim. Tinha um pintor que era o titular e eu fui aprendendo com ele. Ele se chamava Valin. Era um italiano. E aí, eu aprendi aquele negócio e, graças a isso, por trabalhar lá no cinema, pintando, eu assistia todos os filmes 200 vezes. Aquele filme de Elvis Presley, Love Me, Tender, lá, eu assisti 200 vezes aqui. Tem filme que eu decorei, eu ia escutando isso aqui, Aba, sai, uau, entendeu? Então, o Bonny me viu desenhando lá e tudo. Eu falei, quer ir para São Paulo? Eu falei, puta, botaram na TV, na rádio e tudo. Não, você vai pintar lá, né? Tinha uma agência de publicidade chamada Lintas, ali perto da Rego Freitas, num centro ali. Eu vim e trabalhei lá um dia. Um dia. Porque, no segundo dia, tinha um programa de calor, que eu também recorde. Eu fui lá cantar, já ia com uma orquestra. do maestro Renato de Oliveira, que foi um monstro de maestro. Aí, ganhei o segundo, segundo lugar. E, nesse mesmo dia, eu comprei um terno no subsolo do MAP. E fui de terno lá para a TV Paulista para falar com a Luísa Silva Araújo, que era um amigo meu também, lá da rádio em Ribeirão Preto. E ele estava fazendo um programa, chamava Recruta 23. E eu entrei numa fila, assim, e vi televisão pela primeira vez. Eu vi, assim, e apareci, né? Primeira vez que eu vi, eu apareci. Pronto. Então, é isso aí. Eu, de pintor, cartazista, esse negócio e tal. Então, eu fui obrigado a desenvolver esse negócio de criação. Porque eu não concordava com os esquetes que me punham na mão. Que era muito esquetes de bordão. Aqueles anos, às vezes, é de razão, calma aí, cara. Falar só para falar o bordão. Então, passava todo mundo, todo mundo tinha uma mulher gostosa que passava assim. Mas, ele vai, ele é bom, ele é leve. Era bordão, entendeu? Entendi. E eu não concordei com isso. E comecei a escrever, escrever. Aí, fizemos um chofer de táxi. Você escrevia para você e para os outros também? Não, aí depois, aí eu comecei a escrever coisas maiores, aí escrevia para os outros, né? Quantos programas você já criou, Moacir? Olha, eu tenho criado mais agora do que lá. Moacir e o Franco Show foi uma vida inteira, né? Eu tive o programa Moacir Especial na Globo. Apagaram todos. Apagaram todos os seus programas? Eu não tenho nada lá. Você não tem nada? Eu não tenho registro nenhum lá na Globo. A única coisa que tem lá é uma chamada do programa Moacir TV. Para explicar, o Boni, quando assumiu a Globo, que a gente veio da TV Tupi. Tá. Depois eu vou ter que organizar na minha cabeça toda a sua trajetória. que agora você estava na fila com o terno do Mappi, para falar com o seu amigo. Fui lá, atuei e tal. E dali para frente eu conheci o Nobre, com o Carlos Alberto, o Canarim e tudo. E o Silvio Santos, que era locutor da Rádio Nacional. Comercial da Rádio Nacional e tudo. E aí o Silvio Santos tinha a caravana dele. Eu tinha muita inveja daqueles artistas que iam cantar lá. Aliás, ontem eu fiquei sabendo que a Gessy Soares de Lima está viva. Putz, fiquei tão feliz. Cantava com vocês? Ela era uma menina baixinha. Era um fenômeno. Ela cantava. Ela era o Zé Lopes. A Gessy tinha um cantor muito famoso, Seresteiro, que imitava o Silvio Carlos, que eu esqueci o nome dele agora. Então, aí eu fiquei amigo deles todos. E aí o Silvio... Um dia eu fui substituir um cantor lá no programa do Manoel de Nôbrega. E cantei um rock. One, two, three, four, rock. E aí, como não cantava muito bem, eu arranquei a roupa. Aí foi um arraso. Botei o pessoal tudo para dançar no auditório. Naquela época ainda? Aí, dois dias depois, o Silvio falou... Cadê o Moacir? Cadê o Moacir? Um, Moacir? Vem cá. Faltou o fulano aqui. Entra lá, entra lá. Entra o quê? Aquele rock. Aí eu entrava. O Barbê do... O Barbê do... O Barbê do... O do conjunto. One, two, three, four, rock. Aí eu tirava... Até que um dia eu arrisquei demais e tirei... A calça. Tirei a calça, porque só de cueca. Isso foi um escândalo. Na época? Ficar de cueca. Mas aí, pronto. Um dia eu fiquei de cueca no meu programa como aposta e o Silvio me deu uma bronca no ar. É. Hoje já serviu você ficar de cueca? Leva, leva, leva. E depois tinha um vídeo dele também de cueca no programa dele. Olha, pois é. E eu dizendo isso. Se fosse hoje, o Silvio é capaz de ficar nu sem nenhuma dúvida. Ele... Ah, ele mudou muito. Era muito diferente, Moacir. Deixa eu explicar uma coisa aqui. É. Eu tive uma doença chamada mal de Lyme. É uma doença que provém do carrapato. Nasci na roça, tenho 10 anos de idade. O Justin Bieber acho que teve isso, né? E a gente pega essa doença do carrapato. E ele tem um bichinho que se aloja no cérebro. E depois, quando você passa dos 40, 50 anos, ele começa a fazer, mexer no teu cérebro. Então, você tem, começam a surgir coisas parecidas com, por exemplo, com doença de Parkinson. Parkinson. Essas coisas e tal. E eu descobri que tinha isso, 30 anos atrás, 40, sei lá. Putz, eu estou com quase 100. Então, e aí eu fiz um tratamento, um remédio que vem da Colômbia. Que, rapaz, eu estou falando para cá e você está... Não, está aqui, está falando aqui. Mas, que vem da Colômbia, chama Samento. Eu estou contando isso que é utilidade. Tá. É um comprimidinho fitoterápico. E cura. Eu estou falando isso porque tem muita gente que pensa que está com Alzheimer e pode ser... Lime. Mal de Lime. Então, quando eu tremo isso aqui, é conforme a posição. Entendeu? Tem uma posição que eu tremo, a outra que... Não tremo. Então, eu estou explicando. Nossa, o cara está todo torto. Não, é que às vezes, conforme a posição, eu faço ginástica todo dia. Tá. Então, eu tenho uma posição... Você quer ver aqui? Aqui, firme. Firme. Agora, se eu subo, ó, aqui, ó. Porque tem uma musculatura aqui que o comando... Ah, entendi. Pronto, pode seguir. Não, Moisés, interessante essa informação aí. Então, eu estava... Quem vê, acha que é Parkinson. Pois é. Mas eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Você se cuida muito, né, Moacir? Hein? Porque você se cuida demais, né? Porque é o seguinte... Eu fui um dos primeiros brasileiros a fazer macrobiótica. O que é macrobiótica? É aquela que injeta as coisas na veia ou não? Não. Bom, é uma loucura japonesa. Foi na mesma época que o Jô Soares fez aquele regime dele e a gente discutiu. O meu que é bom, o seu que é tão... Tá. Só que ele perdeu 200 quilos porque tinha, né? Tinha pra perder. Você não tinha 200 pra perder. Eu perdi uns 8, mas nem precisava. É uma comida muito restringida. Tudo é restringido. Muita arroz integral, grãozinho daquilo, 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 daquilo. Não pode comer açúcar de jeito nenhum, gordura de jeito nenhum e tal. Não recomendo a ninguém, mas é bom tomar conhecimento. E esse regime, ele provoca uma coisa que é na parte sensual, sexual. Que é assim, você tem no fim da coluna, lá naquele rabinhozinho. Tá. Quando a gente bate e cai e machuca. Ali não. Ali tem... É, eu tenho ele torto. E ali tem um negócio que eles chamavam de Kundalini. Sim. É uma energia que fica depois. Assustei. Quando você começou com o cu, falei, caramba, o que que deve ser? Não, com o cu. Com. Até com eu falo. Tá. Mas então, aí, você... Aquilo, você vai se exercitando, se excitando, excitando. Aí, segunda lenda, eu não consegui experimentar pra valer e tudo. Você fica interminavelmente no momento, entendeu? Mas por causa da alimentação? Não. Tem um monte de coisas, né? E como a gente não vive só disso, tem várias outras coisas na vida. Eu fiz durante 11 meses. E o aneurismo... Eu sou bom em tudo. O aneurismo que eu tive, o cerebral, eu não morri também por causa disso. Dessa dieta macrobiótica, é isso? É macrobiótica. Ainda existe. Eu tenho os livros lá em casa, de vez em quando eu pego um... Por exemplo, a tosse. Quer dizer, uma criança com tosse. Sim, meu filho teve muita tosse, era alergia do leite. Tem lá um remédio que a minha filha chamava de mata-gente. Tanto que ela odiava. Que era um negócio com omeboche, que é aquela... Uma ameixa que ela é conservada no sal grosso. E tinha aquele shoyu. Sim. Três coisas misturadas ali, que ferve. E tem uma outra coisa que faz mingau. Maisena? Tipo isso. E aí você toma aquilo, por exemplo, você está péssima. Você começa a tomar aquilo de manhã cedo, corta tudo. Mais nada. Quando é depois do almoço, você sarou completamente. Você sara. Esse negócio, eu estou falando de tosse. Sim. Essas coisas. Estou falando que... Sim, vai que não é outras doenças. Mas é sara na hora. Acabou o dia. E você usou isso para os filhos. Hein? Usou isso para os filhos. Os filhos tomavam? Sim. Não, eu mesmo tomava. Estava vendo que pegava uma gripe muito forte assim. Tem que compartilhar essas receitas com a gente, pô. Porque eu não posso ver uma receitinha na internet que eu estou fazendo. Não, mas eu estou com muito medo de a pessoa entender mal. E fazer errado. E tomar isso para infarto. Não dá, né? Bom, você teve a neurisma. Como que foi a história da neurisma? Então, aqui. É... Ribeirão Preto, pintor. Daí a rádio lá em Ribeirão Preto. Daí eu vim embora para aqui. E aí com o Sr. Nóbrega e o Casalberto, Golias, Canarinha. Fomos para o Rio, para dar praça. Eu era figurante. Tá. Aí da praça eu pulei para um outro programa que chamava... É... Rio, não é que é? Rio Te Adoro. O programa. E aqui em São Paulo, o mesmo programa eu chamava... São Paulo não te aguento. E aí eu fiz o quadro que me levou para o nome do dinheiro aí. Daí ponto. E aí gravei a música romântica. Foi sem querer. Também porque a música que ia gravar era o Agnaldo Raiol. Estava pronto o playback. E aí o Agnaldo não quis. Eu fui no estúdio para gravar um tchá-tchá-tchá. Tá. Que é uma música que ficou muito famosa na época. Ai, eu vou contar. O que houve ao me casar. Ai, e tal. Aí eu contava. Contava a história do casamento. E aí conversava com as meninas. As bailarinas. Fui o primeiro a ter bailarinas comigo. Primeiro. Em televisão. Deixa eu contar esse detalhe. A vontade. O Chacrinha, em 1961, como eu estava fazendo um programa na TV Rio, que chamava... Enfim, meu programa, Moacir, lá na TV Rio. E o programa agradou demais. As meninas agradou demais. Que era lindo. Quatro meninas muito bonitas. E a dança era muito ordenada. Não era coisa assim, qualquer coisa. Cada um é pra si. Não era TikTok. Não era coisa... É dançado mesmo, bonitinho e tudo. E aí o Chacrinha foi lá. Ele ia estrear um programa de tarde na TV Rio. Uma experiência. Ok. pediu para o Wilton Franco, se podia usar nossas bailarinas. O Wilton, como era muito grosso, era muito arrogante. Não pode não, o Chacrinha. Você vai se virar. Os meninos... Porra, mas é só coisa ali. Não, não, não. Se vira. Aí o Ratinho foi num... O Chacrinha. O Chacrinha foi ali numa casa, uma casa de favores que tinha de João Albalero. Casa da Luz Vermelha? É. Ele foi lá e pegou quatro moças, uma meia dúzia de moças de lá, porque não tinha agência de modelos, essas coisas. Trouxe aquele monte. Ele botou um monte de feno, sabe aqueles quadrados de feno de cavalo, aquele negócio de comida para cavalo, vaca? Ele botou elas em cima daquilo. E aí, a partir dali, ficou as Chacretes. Ah, Chacretes, porque elas estavam em cima do feno. É, não. Eu não sabia disso. Não, não sei se o nome é por isso. Parece, né? A estreia do Chacrinha. Ah, não, Chacretes é por causa do Chacrinha. Do Chacrinha. É, nada a ver. Eu estou fazendo uma relação... Viajei na maionese agora aqui. Não, não tem nada a ver. Então, eu quero dizer isso. A primeira vez que alguém pôs balharina, cantou com balharina, fui eu. E aí o Chacrinha aproveitou a ideia. Não quer dizer nada, mas... Não, mas a televisão tem o primeiro beijo. Tem o primeiro programa colorido. O primeiro programa... Ah, o primeiro programa colorido. Primeira transmissão a cores no Brasil. Vamos lá. Por favor, digam. Ah, quem foi? Quando foi? Quando foi? 71? Vamos lá. Aonde foi? Foi... Claro. No mínimo foi... Não, você vai dizer que foi na TV Gaúcha, da Globo. Não, foi... Assis, Chateaubriand, a Rede... Não sei. Foi na... Como chamava a TV paulista? Não, não. O que consta aí, que está escrito... Vai no Google, está isso aí. 1971, 72, foi a Globo que fez oficialmente a transmissão. E quem fez a transmissão foi a TV Gaúcha. E tinha chegado o equipamento, o Ikegami. Então, bom. Mas a primeira transmissão, a primeira vez que fizemos coisa a cores foi no fim do ano de 1963 para 64, veio aqui a BBC e um arranjo do Boni, que estava dirigindo o meu programa na TV Excelsior. Nós fizemos uma transmissão a cores do meu programa e do Luiz Vieira. A câmera era assim, o tubo da câmera ia daqui, aí em você. Era desse tamanho, aquele tubão assim, o cara parecia um engenheiro de terra. E ele trouxe uma televisão que era um quarto daquela ali, que era um monitor. Então, eu assisti o programa do Luiz Vieira, que estava sendo transmitido para aquela televisão. E ele assistiu o meu. E as meninas comemoraram aqui. Foi uma festa maravilhosa na TV Excelsior, 1963. Foi uma... TV Marconi, de Londres. Perdão, a TV BBC, que fez a transmissão aqui. Convite do Boni. Eu não sei que eles vieram aqui para mostrar o equipamento, mas como o Boni era muito infiltrado, ele fez isso aí. Ele conseguiu fazer essa transmissão. Então, aprendam isso. Boa, Sir Franco foi a isso. Estrela também a cores no braço. Não tinha receptor, mas o programa foi feito em cores. Não, não tinha. Só tinha um que eles trouxeram. Não, não veio. Veio bem mais tarde. O receptor veio em 69, 68. Então, chegou, demorou sete anos para chegar, depois dessa experiência que você teve, demorou sete, oito anos para chegar à TV em cores no Brasil. Virar a realidade no Brasil, né? É, é assim. Agora, como que você chegou a ter o seu programa na TV? Foi o Boni que te ajudou? Lembrou do cara do cartaz? Não, isso não tem nada a ver com o Boni, não. Foi antes. O Boni, eu conheci, foi a primeira coisa minha de conhecimento, de comunicação. Foi com ele, foi com todo mundo. com o Carlos Alberto, esse pessoal foi muito importante. O senhor Nóbrega, a TV Paulista, esse pessoal foi muito importante. Eu estudei com o Mário Brasini, que foi um professor de arte maravilhoso. E a Vancinha, a Vancinha era um menino, mas sabia tudo, né? Eu já estava aqui. O Avancinha foi muito importante, porque ele me falava tudo que não podia. Tá. Que eu acho mais, isso é muito útil para a gente. Claro, é muito. O que não funciona, não faz isso que não funciona. Mas o primeiro programa meu foi esse, da TV Rio, de terça-feira, que era, meu Deus do céu, era patrocinado pelo Lacta, o Chocolate. É Lactal o Chocolate, era o comercial. Era o comercial, é Lactal. Deixa eu ver se eu acho aqui o primeiro programa. Não tem, não. Não tem? Bom, eu devo ter dito, sim, mas agora eu esqueci. Deixa eu ver aqui. Vou perguntar aqui. Qual foi o primeiro programa de Márcio Franco na televisão brasileira? Não, vamos dizer que o Márcio Franco show na TV Celso. Será? Eu perguntei para o GPT aqui. Participou foi Praça da Alegria? Não. Juntou o seu elenco, 1960, Praça da Alegria. Não tem. Não vai ter. Eu não tenho história. Se você for consultar a minha história, não tem. Como você não tem história? Não tem, meus programas na TV, na Globo. Não tem nada lá. Não consta nada. Eu fui o primeiro especial que teve no Brasil. Esse nome, o ano especial, Moacir. Você criou? Não. O Boni e um cara, um cubano, que trabalhava lá, eles bolaram isso aí. Programa que o Moacir apresentou. Vamos ver se o GPT... Não tem, não tem. Não vai ter. Caramba. Mas... Aqui fala da Praça, da Praça, da Praça da Alegria, mas não fala. Moacir TV? Moacir TV apareceu aqui. Moacir TV foi depois do Moacir. Moacir TV, por 71, foi em 76. Não, já estava desde 60. 76. Aliás, era o programa que ganhava do Silvio Santos. Ganhava do Silvio Santos? Eles me trouxeram esse dado, o Jefferson me trouxeram. Sim. Você ganhava do Silvio, o Silvio rebolava para sair debaixo de você. Então o Silvio, ele tinha os galãs, então ele fazia os galãs, o Boni botava eu em cima dele. Ele perdia, ele mudava de horário. E o Boni mudava também. Quer dizer que você foi concorrente do Silvio Santos na televisão? Foi, foi, foi. Quando ele foi para Tupi, ele estava muito forte, como sempre. Sim. Mas aí o Boni, esse programa quem teve a ideia foi eu e o Maru Lúcio. Mas aí foi, fizemos, foi muito sucesso. Foi a equipe que usava os atores da Globo, né? O que acham da Globo é super pesado, sempre foi, né? É, eu acho que sempre eu digo, o Boni foi o imperador do Brasil, ninguém saca isso. Ele mandou em tudo no Brasil, 50, 60 anos. Elegia quem queria, mudava os costumes, a moda, o perfume, o cinema, o estilo. É verdade. Ah, claro. Ele não tinha pensado nisso, mas é verdade, hein? É. O Boni foi o grande e poderoso, né? Governou o mundo, tudo, tudo. Pelo gosto que ele tinha na televisão e tudo. Ele impunha o que era moda, que música que estava na moda, o que era bom fazer, na publicidade. Teve muita ingerência e tudo. Ele dava com esses cobrões aí da... Das agências todas. É, da Alcântara Machado, aquilo. Quando você me fala dos nomes todos que você trabalhou, que você conheceu, me passa um negócio na cabeça, só vejo os monstros sagrados da televisão. Todos os nomes que você citou são os grandes nomes da televisão, em tudo, né? Seja em direção, em criação, em apresentação, você estava junto com os grandes. É, o que eu falo assim, eu sou um cara de muita sorte, porque eu estou com 87 anos. Você está com 87, você está inteiraço, Moacir, hein? E eu estou ainda pronto para aprender tudo e para fazer meu nome, entendeu? Porque eu precisava provar para os meus filhos. Outro dia o Bruninho, que é o filho do Chico Anísio, veio aqui fazer um negócio comigo. E ele me trouxe um recorte de uma revista que o Chico, nas coisas do Chico, tinha lá esse recorte sobre mim, que era contando uma história que um dia, um programa meu na TV Excélsio, o auditório tinha mil e cem lugares. E lotava tanto que um dia quebrou um pau na porta, que as pessoas iam... Tem a gente que vinha um dia antes, acampava na Praça Roosevelt. Acampava, barraca e tudo. E aí teve bombeiro, exército, força pública, helicóptero e tudo, e quebraram todos os vidros. Eu tenho isso lá em casa. Porque era ali na Estorupestão, a frente da TV Excélsio era toda envidraçada. Quebraram tudo aquilo. E a direção, os diretores que ficavam no andar de cima, tiveram que dormir lá. O pau quebrou. E aí, eu, para fazer o programa, eu tive que entrar por uma igreja que tem lá e pular o muro da igreja para a televisão. Que loucura. Então, isso não tem registro. Entendeu? Então, isso aí eu tenho tempo de recuperar agora. Eu vou fazer outra vez sucesso assim de arrebentar. Amém. Eu vou fazer, pode ficar sossegado. Então, eu tenho essa sorte. Mas que eu tenho registro, não. Não tem registro. Agora, você falou em fazer esse sucesso novamente. Você acha que hoje, com a televisão, é possível movimentar a população dessa maneira? Hoje é muito mais fácil. Mais fácil? Não. Muito mais fácil se você for o... Como é que chama o dono do satélite? O Elon Musk. O Elon Musk. Mas é assim. Hoje é instantâneo. Pode ser que, devido a alguma coisa artística ou extraordinária, ou esquisitoide, você fique famoso daqui até amanhã cedo, na Rússia, na Sibéria. Pode ser. É uma coisa assim. Agora, essa coisa estabelecida, sim. Com base. Silvio Santos. Moacir Franco. Coisa, novela. Sim. Isso nunca mais. Não acontece mais. Nunca mais. Mas eu quero, eu vou ainda fazer um grande sucesso na televisão aberta. Amém. Porque o meu objetivo é misturar a televisão. O que eu estou discutindo com o pessoal lá é isso. É fazer a televisão produzir a internet. Isso é uma geração de conteúdo. A televisão produzir o conteúdo, mas de verdade, ao invés de ser os tiktoks. Entendi. Então, tudo que aparece no postado, que os meninos estão vendo aqui, foi feito, criado e está ali. Digo, é LGBT. Então, é possível que haja um jeito dessa televisão permanecer importante, esse tipo de televisão. Tem um estudo nos Estados Unidos, não sei se é verdade, foi um engenheiro que me falou, que tem um, que tem um, que a televisão lá vai durar mais 25 anos. Eu não sei se é verdade, que tem um tempo de vida. Eu não penso em nada mais depois dos 5. Agora, você disse que você quer provar o quê para os seus filhos? Não. Eu quero provar para os meus filhos. Então, eu peguei aquilo ali e até postei para provar para os meus filhos, esses mais novos, que eu existi. Que não, eles falam, porra, mas essas histórias que você conta, porque não está registrado. Ô, Moacir, como você existiu? Você é uma lenda, meu amigo meu. Não, não, não. Moacir, vamos lá. Não, peraí, vamos lá. Eu vou falar agora do que eu sei de você. Fiquei sabendo as coisas. Pintor. Pinta, o homem pinta, o homem escreve, o homem dirige, o homem canta, o homem dança, o homem apresenta. Moacir, nessa época que você concorria com o Silvio Santos, você conseguiu esse sucesso todo, saindo lá do cinema, lá do Teatro, de Ribeirão Preto lá, e foi para a televisão, porque você já era um cara multitalentoso. Você já era um cara que, eu tenho certeza absoluta que o Boni pagava um pau para você, ou não? Não, sempre. Então, agora... Boni, eu vou falar uma coisa. O Boni é uma pessoa, para mim, foi um baita de um amigo. É o único diretor de televisão, de tudo que eu trabalhei, que se lembrou de mim. Por exemplo, escreveu um livro, me dá um monte de páginas lá e tal, e que ia na minha casa. Entendi. O Silvio, gente boa demais, mas nunca foi na minha casa, nunca me convidou para ir na casa dele. Nem estou impedindo esse nome. Sim, sim. Só estou constatando. Então, o Boni não. O Boni foi. Você tem mágoas do passado, Moacir? Não, eu tenho, é isso que eu estou te falando. Eu gostaria que tivessem registrado, porque foi muito bonita a minha vida nesse período. Foi muito rica. Sabia que o Papa Paulo VI mandou me chamar? Não sabia. Então, eu fiz uma campanha chamada Quanto Vale Uma Criança? Na TV Celso. Durou uma semana. Foi uma coisa assim de arrepiar. O Silvio Santos, eu contei isso ontem lá no depoimento que eu fiz. O Silvio Santos foi lá, usou o sucesso que estava o negócio. O Calegari montou lá no meu auditório, de surpresa. Botaram uma passarela assim no meio do auditório. Estou falando, mil e cem lugares. E aí, botaram umas trombetas daquele que nem Roma. Sim. Do imperador. E aí, no meio do meu programa, veio descendo o Silvio Santos. E aquilo, pá, 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 pá. E ele me deu uma medalha de ouro, uma placa de ouro, o Silvio, entendeu? Então, é isso que eu quero dizer. É que isso não está registrado em lugar nenhum. Eu nunca vi nenhum comentário sobre isso. Essa é a minha passarela. Por exemplo, eu fui um cantor que ganhei um monte de disco de ouro. De televisão, eu ganhei um monte de Roquete Pinto. Eu lembro que em um ano ganhei quatro ou cinco, porque ganhei o melhor cantor, o melhor programa, o melhor orquestra. O Roquete Pinto era tipo o Grammy, o Oscar, essas coisas. Claro que isso é tudo besteira. Mas eu estou só falando que ninguém sabe disso. Então, em 1971, eu fiquei na parada. Em primeiro lugar, tinha três paradas. Long play, simples e duplo. Eu fiquei o ano inteirinho em primeiro lugar com a música. Cadê você? Cadê você? Que é a balada sete. Balada número sete. Balada número sete. Bom, nas duas paradas. Atrás de mim, abaixo de mim, estavam todos os cantores da Jovem Guarda. Roberto Tamiu oitavo. Os Beatles. Os italianos. De, o comete amo. Nat King Cole. Earl Grant. At the end of the river. Eu sei porque eu tive que falar isso ontem lá. Sim. Os franceses. Má, vi, Aline, não sei o quê. Tudo isso. Ok. Sai um pôster. As encantores do Brasil. Deve ter ali uns 150. Você pode procurar esse pôster que tem aí. É um desenhista, era aquele famosíssimo. Então, tinha 120 cantores, mais ou menos. E não é porque eu seja um cantor, nem bom, nem nada. Mas eu estava em primeiro lugar o ano inteiro. Nesse ano, saiu esse pôster e eu não estou. Você está mancando. Entre os 120, 130. Sacanagem. Da época. Não. Você foi muito sacaneado. Por quê? Porque eram movimentos. Tinha um movimento da Jovem Guarda. Tinha um movimento da Bolsa Nova. Tinha um movimento do... Enfim, como se chamava? Do Caetano. Sim. É da... Tropicana. Tropicana. Tropicália. Estou falando isso. Eu não estou chorando, não. Estou constatando. Ok. Eu não estou no registro. Então, eu tenho que fazer a minha... Estabelecer a minha vida ainda. Eu tenho que criar a minha história. Entendeu? Então, é isso. É disso que eu estava falando. Você foi muito sacaneado nessa época? Não. Eu não consigo... Nem invejado você foi. Não. Ninguém provavelmente tenha dito, vamos tirar esse cara. Não. Aconteceu. Porque a televisão tem uma fama. A televisão tem uma fama que só tem... Deixa eu te contar um detalhezinho. Quando chegou no fim do ano, o Roberto Carlos gravou detalhes. Sim. Arrebentou. Aí foi... Aí ele foi para o primeiro. Gravou detalhes no fim do ano. Pelo amor de Deus. Arrebentou. Fui parar no vigésimo. Você fez música para o Roberto Carlos? Não. Não. Nós tivemos alguns momentos legais, assim, nessa época. Assim, mas... Foi muito legal, assim, mas... Uma vez eu escrevi um programa e eu ofereci para ele... O programa era o Erasmo, ele e o Golias. Eram três moradores de rua, que tem essa viadagem agora de falar. Mas eram três caras que moravam, vagabundos, assim, moravam embaixo de uma ponte. Antigamente, eles moravam embaixo da ponte. Chamamos disso. Onde passava o trem. Então, eles moravam ali. Eles fizeram de coisa, de cachorros, essas coisas. E era muito engraçado. Cada vez que o trem passava, desmontava tudo. Aí eu ofereci o Roberto ao Deus, me livre, não faz isso, não. Aí ele falou assim, muda seu cabelo, tira essa vaselina, vai cantá-la no México. Grava em espanhol. Ele falou para mim. E ele usava já aqueles cabelões, assim. E eu usava o cabelo mesmo de vaselina, assim. Mas, mas, não, eu acho o Roberto... O Roberto... O Roberto, um cantor maravilhoso. Maravilhoso. Estava escutando o Roberto esses dias. E ele e o Erasmo fizeram qualquer gênero que pintou, eles fizeram o máximo. Eu acho que os melhores compositores, na minha visão, bem Brasil, sem influência, foi Evaldo Gouveia e Jair Amorim. Esse, se você me preocupa... Como que é o nome? Evaldo Gouveia. Olha, você pergunta como é que é o nome. Evaldo Gouveia e Jair Amorim. Mas para você ter ideia como está a geração de hoje, foram no Carnaval ao Guarda Bahia, perguntaram para a molecada que estava frequentando, se conheciam a Carla Pérez, ninguém conhecia mais. Para você ver como que a geração muda, muda de geração para geração. Mas eu acho que isso não tem conserto. O mundo vai esquecer muito mais depressa do que isso aí. Vai. Vai ser coisa de semana, entendeu? Vai ser exatamente sim. Eu escrevi numa música uma frase, você vai ter saudade do que você nunca foi. Entendeu? Profundo. É, assim, você vai ter saudade. Você nunca foi filho, porque você não tomou conhecimento do seu pai. Você não foi rico, porque você não sabe o que é riqueza. Entendeu? Bonito isso, hein? Na verdade, a gente vai ter saudade, falando, mas eu vivi isso. Eu passei por... Eu tinha isso? Tinha. E não percebeu. Não percebeu. Ficou olhando na tela do celular. Isso é imediato. Daqui a pouco vai ser isso. Saudade do que não fui. Entendeu? Você sempre teve facilidade? É quase uma filosofia isso, né? De refletir sobre isso. Não, eu tenho muita coisa interessante que eu escrevi nas músicas. Eu acho que o que eu faço bem é escrever. É criar. Televisão, humor e algumas letras de música. Eu não sou um cantor espetacular. Você canta bem. Mas eu acho que faço umas letras interessantes. Por exemplo, eu vi você falando num vídeo, eu fiquei emocionado de você contando a história. Você não vai lembrar, eu acho. Seu amor é letudo. Mas você contou desde a época que você foi deputado federal. É. Você contou a história ali. E você começou brincando, não brincando, mas o seu jeito de ser, o jeito que você falou, as pessoas riram. Mas você continuou com o seu depoimento. E aquele ele foi pegando todo mundo. Você lembra disso, não? Você contou essa história no show? Eu vou te dizer uma coisa. Eu vou começar agora a mudar um pouquinho o meu show. Eu tenho um show aqui, se vocês puderem. Vê se você tem aquele show de Curitiba. Que boa vontade, hein, tio? Você está bem assessorado. Meu show é um show que tem muita coisa, porque não tem jeito de não ser assim. Muita coisa pulada, por exemplo. Meu último sess foi... Como é que é? E é verdade. É sim, senhor. Quem me contou foi um... É o único sucesso da praça, musical da praça. É o único personagem que fez sucesso musical. Sim. A praça tem o prefixo dela que é incomparável. Estou dizendo de música que foi inserida no... Essa aí, o César e o Paulinho, que são autores do bordão chique no último. Então, eu fiz a música e tal. Então, eu sou obrigado, no meu show, a misturar muita coisa. O carnaval, uma coisa do Jeca e vai indo. Tem muita coisa assim. Por exemplo, o sucesso do Guto. Lá um mundo bem melhor. Essa letra foi feita para a gente. Quem fez foi o Rogério Cardoso. Então, eu sou obrigado a fazer um show desse de multidão. Eu faço muito show de praça pública. E aí, eu faço a parte comovente. Eu canto o Soleado, que é um baita social. De muito longe vem uma canção. Faço o povo tudo cantar. Tudo cantar. Então, o meu show é isso aí. Então, eu sou obrigado a criar essas coisas. E agora, eu quero contar a minha história. História das músicas, história dos momentos. Mais do que o compromisso de ser show. Entendi, entendi. Mas a história da música que foi o João Mineiro ou o Marcino que foi atrás de você? Ou os dois? Os dois. Os dois? Como que foi a história, Marcino? Você estava num circo? Fazendo show em circo? Acabou a carga aqui. Deixa eu carregar para você. Daqui, olha. Vê se põe lá. Aqui, olha. Eu carrego para você. Eu quero pegar aquele musical. Por favor, senhor. Aqui. Está acabando mesmo. Está com 4%. Deixar carregando aqui, olha. Eu quero mostrar um show que eu fiz agora em Curitiba. Quem gravou foi a equipe do Ratinho. Ah. De Curitiba. Foi um monte de gente. Então, eu tenho o vídeo. Você estava num circo fazendo show? No Manuel tem. É. No João tem. Seu tem que ter, aquele do auditório. A chamada. Aqueles do fim do ano que eu fiz. Ele falou, se você passar para ele, ele vai ter. Essa história eu já contei demais, Celso. Não, mas é boa. Mas é boa. Conhece nada. É que eu tinha vindo de... Eu vou contar essa história. Quer que eu conte a história? É bom você contar, amor. É boa essa história. Não, não. Eu conto bem rapidinho. Eu estava ferrado de um circo. Não tinha ninguém. Aí apareceu a dupla. Perguntou se tinha alguma música. Eu falei, acabou essa história. Não é assim, não. Eu estava fazendo show por qualquer coisa. Eu sou um raro deputado que saiu de lá muito ferrado. Sem nada. Quando você entrou, você tinha alguma coisa? Nada. Tinha meus shows. Eu fazia show toda hora. Todo dia. Ganhava dinheiro. E fazia programa de televisão. Fiz no próprio SBT. Fiz aquele programa das paródias. Das paródias, lembro, lembro. Enfim. Mas eu fui para lá, acessou tudo. Quando saiu, eu estava mesmo arruinado. E aí comecei a fazer show. Aonde? Então, tinha o circo. O circo era Luizão. Puxa vida. Mas chamou o pai desse menino que faz a Telecena. O Corse? Não. O Tadeu? Não. Que faz as chamadas. Ah, o... Obrigado. O pai dele foi maravilhoso. Era um puta amigo meu. Mas, enfim. Eu fui obrigado a fazer circo. Como é que era o circo? Você anunciava, ia nas rádios e tudo. E no alto-falante. Ia no bairro. Ia no Olha, dia tal. No circo. O Boa Circo, Franco. Pra lá, pra lá, pra lá. Todo mundo, o Silvio Santos fazia. Sim, eu fiz também. Então, eu fui fazer circo. E era meia-meia. Você ia, lotava. Deu tanto. Aí o cara ficava com a metade, você e com a metade. Como é? Bordeiro? Como que chama o negócio lá? É Bordeiro, né? Bordeiro. É Bordeiro. O Bordeiro é o resumo, né? É a contabilidade da coisa. E aí, um dia, nesse show, nessa perambulância aí, tinha dia, dia e noite, que a gente fazia três shows. Era show de meia hora. Eu saí daqui, pega o carro, vamos embora lá, porque eu sei que não. E aí, nós fomos lá, nesse show em Guarulhos, e chamava Madrid, o Circo Madrid. E aí, chovia demais. E a gente foi numa Brasília, do Serjão, que trabalhava comigo no meu escritório, uma Brasília que tinha um ciúme daquela Brasília, de pneu pra fora, assim, sabe? Sei que... E aí, teve uma enchente. Então, a Brasília apagou dentro do corvo. Então, nós fomos a pé, você imagina, tomando chuva, a pé, tá chegando um circo. Chegamos lá, tinha, assim, 15, 20 pessoas. Ninguém. Ninguém. É inesquecível que tinha uma mãe e uma mocinha muito bonita, assim, falando, nem que se é só essas duas, eu canto. Mas aí, eu fiz o show, eu e o Nath com o violão. O Nath trabalhou na praça, assim, aí que fizemos o show lá, bom, tudo, 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 até foi legal o show. Aí, acabou o show, o Nath pegou o violão dele, arrumeu uma carona. Olha, e ele saiu, e eu fui ficando sozinho. E nesse circo, tinha uns bode, uns cabras, eu acho que tirava os leites das cabras ali, um fedor de cabra. Aí, de repente, rapaz, a chuva caindo, goteira pra todo lado, o público foi embora, quer dizer, o público me abraçou e tal. Aí, eu falei, Jesus, onde eu vim parar? Não é possível. Aí, começou a passar pela minha cabeça, assim, a estreia, a teatro municipal, aqueles shows no Copacabana, isso, esquindou, que foi uma coisa que eu não contei aqui, e, pão, cinema, de tudo, pão do Procópio, pão dos Estados Unidos. O auge. Aquilo tudo passando na minha cabeça, e eu aqui, nessas coisas, o que é que eu valho? O que é que eu tô aqui, pô? O que é que eu tô fazendo? Aí, comecei a chorar, pô. Me deu uma baita dó de mim, né? Comecei a chorar. Aí, eu vejo surgindo dois caras, assim, também, completamente molhados, que chegamos agora, né? Veio assim, então, Oi, sou você? Faça um favor. Aí, vejo, chegaram, falei, oi, então. Nós somos de uma dupla sertaneja. Oi, prazer. Como é que chama a dupla? João Mineiro e Marciano. Qual que é o João? Prazer, tal. Então, mas, o que vocês mandam? Não, é que nós queríamos gravar uma música do senhor, e ver se o senhor autoriza. Não sei, sertaneja? É de carnaval? Não, não. É uma... Minha namorada, o Marciano falou, a minha namorada me fez escutar essa música, e eu ensinei pro João e tudo. Seu Amor Ainda é Tudo, que é uma música que estava atrás de um disco meu chamado Pedágio, que é a música preferida do Silvio Santos. Pedágio. Ele gosta do Rulli Gleces, de... E esse Pedágio, ele tocava, ele falava pra mim, leva no meu carro, no tape deck lá, não? Muito bem. Aí, eu falei, meus amigos, essa música, eu nem lembro direito a letra. E não é sertaneja. Acho que vocês estão equivocados. Não, não, mas eu queria gravar. Então, tá bom. O autoriza me deu o telefone pra ele, me deu o dedo e tudo, ele saiu. Saíram os dois assim, naquele tempo, eram mais amigos, não? Sumiram na escuridão lá, o circo já tinha apagado as luzes aqui, estamos no fim, então. E aí, no clipe, eu digo isso, que... que... isso... eu conto a história pra aconselhar as pessoas. Com a seguinte frase, que eu criei e postei aí. Quando a noite estiver mais escura, é porque está perto de amanhecer. Poxa vida. É isso aí, pra não desanimar, né? E daquele momento ali, a música explodiu, né? Puta, a música... Até hoje. Eles venderam dois milhões de discos de longplay, né? Isso é uma cifra... Impressionante. Você sabe quando eu vou fazer programa de rádio? Quando eu vou fazer programação de rádio, que eu vou mexer na programação da rádio, eu sempre coloco essa música. Eu sempre coloco essa música. Eu adoro essa música. Eu gosto que... Não tem como fazer programação de rádio sertanejo sem colocar essa música. É essa e tem a outra também, né? Que você fez. É Seu Amor Ainda é Tudo e tem a outra. Ainda é Um Chorei de Saudade. Pô, são duas músicas... Essa Ainda é Um Chorei de Saudade. Nós estivemos até batalhando agora pra... Pra... Negócio de aumentar a arrecadação e tudo, porque todo mundo no país inteiro, todos os botecos cantam essa música. Todos. Todos os shows desse pessoal, inclusive o Gustavo Lima, o pessoal aí, tudo. Quando chega no fim do show, eles têm que dar uma colher de chá. Então, eles juntam umas três músicas, que é a casa do Zé Augusto, Chega da Mentira, do Chichitão, né? Boate Azul. Sim. Tem lá uma penca delas lá e termina com Ainda é Um Chorei de Saudade. Então, eu fui lá pedir pra eles irem atrás de todos os lugares, que é pra eu ganhar alguma coisa, né? Sim, sim, sim. Não adianta se falar. Ah, sua música tá aqui, tá estourada. E a grana? E a grana? Fama sem grana? Era diferente a televisão? Por exemplo, jogador de futebol. O Pelé foi ganhar dinheiro quando foi pro Cosmos. Hoje em dia, o jogador explode e fica hiper milionário, mega milionário em pouco tempo. Você fez muitos programas de televisão, fez muito sucesso. Era diferente financeiramente a televisão de antes? Não de hoje, porque hoje também já tá diferente. Quase de um tempo atrás? Não. Eu não peguei a época dos salários, né? Salário grande, não. Era muito mixo o salário. A gente ganhava bem, conservava bem. Podia comprar um carro, podia alugar um bom apartamento e tal. A não ser os caras que criam um próprio programa. Tem gente que teve essa ideia, né? E ganhou muito dinheiro. Mas eu não. Até hoje, eu preciso de um emprego. Eu preciso de um salário. Até hoje. Como que foi, falando nisso, como que foi a sua saída do SBT? Porque eu fiquei muito triste. Pois é, eu também fiquei chateado com o Silvio, porque ele podia ter interferido. Como mandaram o Marcinho embora? Porque eles me chamaram... Que era uma atitude normal do Silvio sempre, né? Não, poxa, eu tava no auge na praça. Sim. E é verdade. Sim. Já caguei por dez bordão estourado, né? E aí eles me chamaram. Olha, Marcinho, estamos numa contenção de despesas e, infelizmente, temos que despedir você. Eu confesso que eu fiquei paralisado, né? Falei, tá bom. Mas se é por economia, eu ganava cinquenta mil. E aí eu falei, põe aí, por favor, quinhentos reais, faz aí. Como assim? Era o Leon e o Sérgio. Sim. Como? Põe aí, um contrato meu, quinhentos reais por mês e tudo, e eu continuo. Pra mim é muito importante isso aqui. Não, mas sair não dá. Isso não, não é possível. Isso aqui não tem saída, né? Então eu faço a praça de graça. Põe aí, eu faço a praça de graça, não cobro nada. Ah, não. No momento, foi uma coisa muito chocante, ele teve um susto muito grande, assim, você não vale nada. O seu trabalho, pra nós aqui, é insignificante. E aí, enquanto eles falavam o discurso deles lá de Tecna Contábil, eu ficava lembrando, ó, coitado, que a gente inventou o programa, que não tinha cenário, que só tinha uma sala de uma novela que a gente adaptou, aí lembra o meu cunhado, que a gente inventou, né? Escrevi 52 episódios, que não tem ali um minuto que você não deu uma risada de todos os personagens. Aí me lembrei do Pequenos Brilhantes, me lembrei do... das paródias que a gente fez, que foi muito sucesso esse programa. Eu estranhei, né? E teve muita gente que disse que o Carlos Alberto, não sei nada, não tem nada de Carlos Alberto. O Carlos Alberto é uma recordação muito boa para mim, porque... É... Eu não... Não é assim que eu queira que eu queira pertencer a... Quero estar na história deles. Mas, é... Não tem como. O grupo que a gente começou tinha o Silvio, o Sr. Nóbrega, o Golias, o Carlos Alberto e o Canarinho. Né? Esse era o grupo que viajava, que ia almoçar na casa do Sr. Nóbrega e que ia para o Porto, Ponte Aérea e Terminal. Você no meio deles, você junto com eles. Eu? Sim. Com eles. Sim. Então, chegou um momento na vida... Isso... Eu sou muito sentimental, de madrugada é pedreiro. Então, eu fico lembrando, poxa, sobramos o... De todo o elenco daquele tempo... Carlos Alberto, você. Mas, não. Daquele... Nós falamos só desse grupo, mas... de tudo que a gente passou na TV Paulista, de tudo, porque o Carlos Alberto trabalhou também, na TV Globo, trabalhou lá na TV Tupi, de tudo aquilo, morreu todo mundo. Quando eu olho assim para o horizonte, está o Silvio Santos, Carlos Alberto e eu. Eu acho isso uma coisa muito preciosa, entendeu? Acho que era uma coisa que a gente tinha que celebrar muito. Puxa, estamos vivos? Puta, lembra? Você imagina uma roda nossa, você lembra? Você lembra? Você lembra? Você lembra da... Quanto? Que comida mesmo? Você lembra daquele dia? Lá não sei o quê, né? Isso me faz uma falta danada, porque eu sou... Eu sou recordação, entendeu? Então, eu não tenho a menor chance de eu falar estou Carlos Alberto. Não. Deus me livre. Eu amo o Carlos Alberto. Eu também amo. O Silvio. E os dois. Eu amo, porque eles são eu, pô. Entendeu? Assim, quando nasceu o filho, tal, lembra disso aqui, aí quando nasceram meus filhos, assim e tal, assim e tal. É, eu lembro da Cidinha, do Boteco da Cidinha. E não surgiu nenhuma oportunidade para você voltar para o SBT? Não, a coisa... A Daniela. Daniela, o Ratinho, um baita de um amigo. O Ratinho é um baita de um cara. O Ratinho tem uma história para contar dele aí, que conta em seguida. O Ratinho convenceu a Daniela que eu podia ser útil. e eu fui lá e ela ficou muito impressiona, gostou demais das coisas que eu disse sobre televisão e sobre o SBT e sobre o que dá para fazer. Ok. Então, haveria essa chance, mas disseram, foi o ano passado aí no fim, final, agosto, setembro, então precisava reformular, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, estou esperando até agora. O Leon disse que pediu 15 dias e tal, virou dois meses e tal. Enfim, uma hora vai dar. Mas eu não estou falando disso, eu preciso de um emprego, preciso de ganhar um salário e estou batalhando por isso. Mas, o que eu sinto falta é de conviver. Viver é fácil. Conviver é impossível. Entendeu? Isso é que nem casamento. Viver é fácil, agora conviver é batalha. É disso que eu sinto falta. Contado um ratinho, pronto. Vamos lá. Esse período aí, sabe o que me impressiona? Eu fiquei desnorteado. Antes de você contar, sabe o que me impressiona? O seu raciocínio. Você não perde a linha em nada. É uma coisa, não precisa de ninguém aqui. é uma coisa fora do comum. Eu nunca vi ninguém assim. Ele fala uma coisa lá, daqui a pouco ele, pum, ele volta. Não, é assim, porque um programa com o Celso Portioli e eu, a gente só pode girar em torno desse mundo aqui. Porque quem vai te assistir tem interesse na sua vida e eventualmente, é como hoje nós somos aqui quase um casal. Sim. Tira o pé. Eu parei um pouco de contar as minhas histórias quando você contou a história do circo. Porque um dia eu li um comentário assim, você tem que deixar o entrevistado contar a história dele, a sua não interessa. E isso me deu uma porrada que eu parei de falar um pouco de mim. Quando você contou do circo, eu tinha história do circo também minha para contar. Eu falei, mas não vou contar porque eu lembrei do... Celso, uma coisa é o certo e a outra é a conveniência. Entendeu? Entendi. Não sendo desonesto, faz o que convém. É. Entendeu? Não convém. Então não convém. Entendi. Você está num velório, não convém você cumprimentar uma... Olha, outro dia um amigo meu perdeu uma filha. A filha, eu fui no velório. Uma filha maravilhosa com três netas coisas assim tudo e eu não via a hora desse cara entrar e eu fiquei pensando o que que eu digo para ele? O que que eu falo? Ele não tinha chegado. O pai da menina. Sim. Ele vem, encosta em mim assim, me cutuca e fala, e o palmeiro, hein? Você acredita? Eu tive que sair... Palmeiro é o... Está a tua filha ali, cara. Entende? Enfim, eu tinha ficado nessa fossa aí e o meu filho precisava viajar para os Estados Unidos, os dois, e aí eu estava sem nada. Eu tinha... Eu dei para ele 150 dólares. E aí falei, mas isso é um desaforo. Isso não tem cabimento, o meu filho viajar daqui para a América com 150 dólares. Aí eu me lembrei do Ratinho. Porra, eu não devia contar isso. Uma história... Uma conta? Conta, conta. Aí eu fui, fui lá no Ratinho e tudo. Aí ele estava se trocando, eu e ele, no camarinho, um rapaz que cuida da roupa e tal, e tal, e tal. Qual o nome dele? Aí eu falei, Ratinho é o seguinte, meu filho está indo assim, assado, e eu não tenho como resolver esse problema. Você tem alguma ideia? Estou ferrado. Ele falou assim, vamos fazer o programa? Faz o programa? Vamos lá, depois a gente conversa. Ele se aprontou e tal, não sei o que. Eu falei, o cara não entendeu que eu estou ferrado. Aí eu fomos lá, fizemos o programa, ele encheu minha bola, tudo isso aqui. Nem era programado e tudo. Quando voltou, o senhor, entra aqui. Aí eu entrei e tal. Aí ele, trocando de roupa de novo, ele falou assim, um rapaz que era lá de Curitiba, que custava a contabilidade dele. Doni? Não. Não, Doni não. Doni é namorado. Ele chamou um rapaz, eu sempre conto e lembro o nome dele, agora não me lembro. Umzinho mágoa, moreno, falou, fulano, faz favor. Olha, eu contratei o Moaciria aqui para fazer tantos shows para mim e eu quero pagar adiantado. Me dá meu talão de cheque, por favor. Põe aí. Me deu uma puta de uma grana, como se ele tivesse me contratado para quatro shows. O meu show era Jota, ele me pagou P, S, D, H, O, J, e não permitiu que eu me humilhasse. Ratinho é muito mais do que vocês pensam. O Ratinho é o cara, o Faustão é muito generoso, mas o Ratinho é extremamente generoso. Esse gesto dele, rapaz. É amigo de quem é amigo. Ele é um cara que valoriza os amigos. É um negócio fora do como. Ratinho, beijo carinhoso para você. E outra coisa, não fala, não conta, é aquela história, o que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber, é o jeitão dele. O Ratinho é um cara... Quando eu tive meu problema de saúde, o primeiro cara a me ligar foi o Ratinho. O primeiro cara a me ligar foi o Ratinho. Ratinho, o que está acontecendo? O que está precisando de ajuda? O que você precisa? Não, calma, Ratinho. Ele não perguntou como é que aconteceu isso. Oh, mas que triste, o que você está fazendo? Mas tonto, mas... Não puxou assunto nenhum, nada. O que que interessa? Jogou para cima. Meu amigo está ferrado. É grana. Aí ele inventou uma desculpa para me emprestar um dinheiro que ele nunca cobrou e nunca fiz os shows. Entendeu? Isso é coisa muito forte. O Ratinho é fora do comum. Fora do comum. Moacir, vou dizer para você que eu estou torcendo muito para que você volte para a TV, principalmente para a SBT, que use todo esse talento que você tem. Ah, não precisa no ar. Pô, mas o conhecimento que você tem de televisão, de tudo, de criação, de redação, a televisão está precisando disso. A televisão precisa disso. Gente com sensibilidade para saber o que está acontecendo com a televisão. Por que as pessoas não veem tanto mais televisão como antigamente? Como trazer esse pessoal? É memória afetiva? É programa de humor? Você vê, o Chaves saiu do SBT? fez uma diferença grande na programação, né? O SBT perdeu dois grandes artistas, né? Perdeu ou não? Porque o Silvio ainda está aí, pode ser que volte a qualquer momento, mas o Chaves e o Silvio. Faz uma falta danada na televisão, né? Então, tomara que a Daniela, que é uma pessoa de bastante bom senso, use você, Moacir. Não, mas eu não estou pedindo emprego assim, a ela, não. Sim. Eu preciso trabalhar, mas é trabalhar. Eu preciso que alguém veja o meu trabalho, se gostar, me compre. Sim. O que eu sei fazer, entendeu? Sim. O que você gostaria de voltar a fazer, Moacir? Praça é nossa, você voltaria? Não, não, eu quero projeto, eu quero coisa, coisa grande. Eu tenho uma novela de meia hora, que eu acho que não pode ser mais de 20 minutos, uma novela, de humor, engraçada e comovente, às sete horas da noite. Acho que uma novela não pode durar mais do que um mês e meio, dois meses. Mas por quê? Porque enche o saco. Mas a Globo tem a manha de fazer uma novela, segurar. E foi indo, foi indo, foi indo. Vai indo. Eu quero fazer programas de show, de humor, eu tenho um programa, aliás, eu estava vendo essa mesa aqui, eu tenho um programa que eu preciso de uma mesa dessa. Não, é podcast. Se eu te contar como que a gente conseguiu essa mesa aqui, eu vou te dar um macete pra você ter uma mesa igual essa aqui e baratinho. Vamos conseguir a mesa dessa aqui pra você... Olha embaixo dela aí. Agora, olha, tira meu pezinho do colo, dá uma olhadinha em baixo. Depois eu vou te contar a história dessa mesa aqui. Tá bom. Mas eu tenho, no mínimo, umas 20 coisas novas. Novas. Pra televisão? Pra fazer. Comigo, umas 5 ou 6, porque tem uma limitação da idade, né? Eu quero fazer um pai, assim, a pai é só se for o pai de você, né? Não pode ser mais, né? ele tem muita, muita limitação, mas muita ideia. Muita coisa. Moacir, como que é seu dia a dia hoje? Eu lembro uma vez, você contando uma história, você estava contando pro Carlos Alberto, acho que pra mim também. Você falou assim, não, eu moro agora num lugar que tem bastante pássaros e o Anu, ele me traz uma recordação da minha infância e eu consegui trazer o Anu pra perto da minha casa, pra ouvir o canto do Anu. É, me influi muito isso aí. Agora tem um bando de, que a gente chamava de Maracanã, né? Que é aquele, é o Periquitão, sabe? E tem um bando que, eu, graças a Deus, deixei lá uma moita de bambu, e eles vêm dormir ali. E aquele barulho, daquele negócio ali, meu Deus do céu, mistura tudo, minha mãe, meu pai, meus irmãos, minha família, aquele sítio do meu pai, o sítio do meu pai tinha um alqueire, um alqueire. E tinha um rio no fundo, então, e ali a nossa vida, pra nós era a fazenda do meu pai. Sim. Entendeu? Então, a bicharada onde eu moro, eu tenho umas 50 galinhas, pato, peru, eles vão pra rua, lá no condomínio. Sim. O pessoal já sabe, aqui eles param, pros bichos passarem. No começo ficaram bronquiados, mas agora não, agora eles aceitam, porque eu não faço mal a ninguém. E fora isso, tem um bando de macacos, tem outro do rabinho, assim, como eu chamo, o esquilo. Pô, que legal. o esquilo lá, e tem o jacu também. O jacu canta. O jacu, ele tem um rabo desse tamanho, e ele é forgado, ele é, ele é muito sacana. Tem um pé de amora, bem na minha varanda, assim, ele vem ficar comendo amora, eu, meu cabeleireiro, eu fui lá cortar meu cabelo, outro dia, ele tá a um metro e meio de nós, assim, então, o casal, assim, ele olhava pra mim, essa intimidade com, com os outros animais, me emocionou muito. É, eu lembro que você contou a sua história. E as redes sociais? Eu lembro que na pandemia, foi na pandemia que você começou? eu fiz, eu fiz bastante, eu fiquei... Você cantava um samba lá, uma música? Que isso, é... Finge que é feliz, Essa. E feliz será, Finge que a dor passou, e ela passará, Finge que é feliz, e feliz será. Você finge, Eu faço agora, eu tô em plena produção, e eu vou fazer uma, eu não chamo podcast, não é, porque eu vou falar, eu vou fazer um programa, de televisão, e põe no ar, do jeito que chamar e quiser, mas é um povo bem especial, bem diferente, é um povo abandonado, que ninguém tá usando, eu vou fazer. fora nisso, eu tenho um nome, um programa de homenagens, esse é bom, eu dei a homenagem, na minha terra, tem uma estátua minha, em frente à igreja, eu não fui inaugurar. Você não gosta de homenagem? Detesto. Mas o Silvio Santos, também não gosta de homenagem? Menino, menino. Eu não gosto de homenagem, também não, começaram a fazer o documentário, eu falei, primeira pergunta que eu fiz, para a pessoa, você tá achando que eu vou morrer? A mulher veio aqui, eu falei assim, você tá achando que eu vou morrer? Vocês estão fazendo documentário, eu falei, para quê? Não gosto também. Você gosta de surpresa, Mocir? Sei, coisa bonita, sim. Não, surpresa de aniversário, também é uma coisa que eu também... É que, Celso, na altura da minha vida, não há de surpresa que eu não conheço. Não há surpresa que eu já não saiba, entendeu? Entendi. Mas... E a vida amorosa, Mocir? Como que tá? Você tá... Tomara que haja uma surpresa. Hoje você tá... Olha, eu sou movido a mulher. Sim. Eu sou apaixonado por mulher. Então deixa eu tirar o pezinho do seu colo. Eu sou... Eu sou fascinado por mulher. Uma vez eu fui na Espanha e o Amor... Puta, tem uma história lá na Espanha tão engraçada. Puta, ele me levou numa cartomante. Ele me obrigou a ir na cartomante, que era sensacional, que ela adivinhava tudo e tal. Ai, 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 meu Deus. Chegamos na cartomante. A hora que eu entrei, a cartomante... Moacir! Era um traveco lá do Rio de Janeiro, meu amigo há 200 anos, tava lá de cartomante. Enganamos espanhol tudo lá. Vai acertar assim lá longe, cara. Ele falou, já sabe o nome do cara, pô? Não, mas ele era o... Lembre de mim, é fulano. Mas então, eu fui lá, fui num show daqueles de... Que fascinante, aquelas mulheres sapateando. E ai, eu me apaixonei pelo sovaco da bailarina. Meu Deus, que sovaco bonito. Deus, você quer lá fazer assim? Era uma casa pequena, tomava vinhos e tal, tinha um tabladozinho pequeno. E ela, primeiro que ela arrasou, segundo que ela era linda, aquela boca espetacular. Eu olho o pé, sobrancelha, e sovaco. Me apaixonei pelo sovaco da Seviliana. Mas e ai? Rolou alguma coisa? Não, não tá louco. As mulheres, eu gosto quando a mulher se apaixone, não é por mim, porque eu não tenho nenhum atributo físico, mas eu gosto quando ela entende o meu sentimento, as coisas que eu penso e tudo, a gente começa a dialogar. por exemplo, eu casei com uma mulher muito jovem, né? E todo mundo estranhou. Qual que era a diferença de idade? Ah, 120. Que eram uns 50. Então é assim, não era pra ser nada, mas aí a gente vai encontrando outros elos de ligação que não são um negócio de cama, de excitação, de ai, que lindo o seu bíceps, isso aqui. Ah, não sei. É, isso é um entrosamento, assim, eu fico com saudade das coisas que eu sei que ela está sentindo. Quando ela vinha de longe, eu não estava vendo só uma mulher, eu estava vendo assim, que bom, agora eu posso dizer aquilo. sabe, você lembra daquele vinho, você lembra daquele queijo, você lembra daquele, né? E eu sou muito disso aí. Então, uma mulher, eu adoro mulher, eu admiro demais, eu acho muito bonito. Nossa Senhora, de cada mulher aí de 50 anos, agora, que coisa fascinante, o jeito dela olhar, de se vestir, e tudo, e sobretudo, a conversa. Entendi. Você, mudando de mulher para livro, você escreveu livros também, Moacir? Não. Escrevi só um livro, que, na verdade, foi minha esposa da época que escreveu e me pediu para escrever, olha, eu estou escrevendo uma história daquele negócio lá e tudo. Aí eu mandava uma coisa. bilhetinho para ela sobre isso e tal, e ela juntou um monte de cartões que a gente trocou, eu mais, né? E colocou no livro, mas eu não gosto de citar isso não, porque tudo que for no tocante a ela, eu quero consultar. entendi. Eu não uso essa história não. Você é de qual religião? Você tem religião? Já fui muito religioso. Hoje eu sou muito mais. Não é religião não. É Deus. É aquilo que eu te falei do Sérgio Sacani. É. Esse cara me fez enxergar as coisas de muito mais alto, de muito mais alto, de muito mais distância, sabe? Você observar a coisa como ela é, sabe? Essa maravilhosa insignificância que a gente vive, né? Então, antes eu tinha muito, eu era, minha religião girava em torno de muita coisa, muito dogma, muito secretário, muito ministro, tá? Aí eu fui chegando à conclusão que há um governo nisso tudo. Ultimamente o que eu tenho pensado é assim, na verdade, a única coisa que existe mesmo é o escuro. Como assim? O escuro. O escuro? Porque quando você fala no universo, você vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, e tal, e o universo, expansão, não sei o quê, tititi, tititi, até vai sair aonde? No escuro. No escuro. Então eu tenho pensado muito no escuro, o que é o escuro? O que é o escuro? Entendeu? O escuro pode ser o começo, o escuro pode ser o fim. Pois é, mas é, é, o escuro me intriga. O escuro te intriga. muito na expansão do universo, a criação, dizer, é evidente que saiu de alguma coisa inteligente, mas isso tem começo, né? Aí você vem, 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 vai lá no escuro, vai longe agora. No escuro que surgiu, você acredita. Eu, por exemplo, assim, já entrevistei aqui o... Então, desculpe, isso não consegue me afastar da coisa mais importante para mim da vida no planeta. Chama-se sentimento. Eu escrevi um sketch para os meus filhos lá nos Estados Unidos, que eles vão fazer agora, que é o diálogo entre um um robô e o cara. Entendeu? Eu não vou dar o desfecho porque eu vou me copiar, que é muito bom. Mas envolve isso. Não há quem explique ninguém, ninguém, nenhum cientista, nenhuma faculdade, o diabo, aspas, do sentimento. Porque é que eu amo você. Porque é que você me telefone e eu choro. Entende? Isso, para mim, isso é muito mais importante do que versículo tal, não sei o que, porque você pode decorar isso tudo e ser um canalha. Isso é um cara frio, não tem sentimento. mas sentimento, sentimento é o que governa, graças a Deus, a humanidade. Que, às vezes, é governada por gente sem sentimento. Sem sentimento nenhum. o sentimento, o sentimento, o sentimento, ele está presente no amor, ele está presente no, está presente no ódio também. Sim, mas é o sentimento, ele não, ele não é construído. O sentimento não tem parafuso, não tem fio, não tem, sabe, não tem molécula, não tem, não sei como é que é, eu não sou rico nessas coisas aí, mas é sentimento. Passa por isso tudo. Você encontra qualquer animal. Tem sentimento. Animal. Tem sentimento. Quanta coisa tem. Aliás, eu tenho um dos quadros que eu quero sugerir, eu vou passar por lá, se vocês não aceitaram, eu faço com você. É sobre isso. Sentimento. Sentimento. E está aí na rua todos os dias e ninguém sacou. Sentimento. Entendeu? Você sabe que ultimamente eu tenho tirado foto com algumas pessoas, as pessoas me procuram para tirar foto, tira foto comigo, tira... Antigamente, era... A gente sentia, sentimento, que era para ter curtida no Facebook, curtida no Instagram. de um tempo para cá, eu tenho percebido um sentimento diferente das pessoas em relação a mim. E esse sentimento das pessoas me emociona, porque eu estava, imagine só, eu estava viajando, veio um cara, me abraçou com a família, veio um cara, me abraçou e virou para mim e falou assim, cara, eu te amo. Pô, o cara é um pai de família, eu te amo. Eu achei legal, eu achei, abracei o cara, pô, que legal, muito obrigado pelo carinho e tal. Deu meia hora, uma outra família, eu passeando no parque, uma outra família, o cara vem e me fala a mesma coisa. Eu te amo. Não é um negócio, eu falei assim, eu falei para os meus filhos, vocês ouviram isso? Sem dúvida nenhuma, você saiu da rua nesse dia para influir nesse sentimento das pessoas, sem dúvida. Eu sou campeão mundial da coincidência, mas isso daria para fazer aqui cinco programas e a gente deixa para outra live. Ok, você sabe que coincidências na minha vida também é um negócio forte. eu não estou desprezando, menosprezando o seu papo. Eu quero te mostrar aqui. Eu quero ver. Posso te falar das coincidências também? Fala. Você sabe que coincidências, tem um ditado sobre isso, coincidências são pequenos milagres onde Deus prefere não aparecer. Ah, legal. Muito bonito isso aí. Eu tenho, minha vida foi feita de coincidências. Eu, muito moleque, eu falava assim para os meus amigos, olha, a gente tem que se ligar nas coincidências, mas eu não tinha conhecimento desse ditado. E aí, a minha vida foi feita de coincidências. A vinda para São Paulo para trabalhar na SBT foi uma coincidência impressionante. Eu sonhei duas vezes, eu já estava com a vida resolvida em Ponta Porém, eu sonhei duas vezes que o Silvio ia me dar um emprego. Na minha cidade nem a SBT tinha. É mesmo? É. E minha mãe falou, vai lá, se apresenta no show de calor. Eu falei, não, não tem coragem não. E, por coincidência, eu ganhei uma antena parabólica na primeira prestação. Quando eu liguei a TV, coloquei no SBT, o SBT, o Lombardi estava pedindo ideias. Bande suas ideias para a câmera escondida. Coincidência. Eu gravei uma fita e mandei para o SBT. Por coincidência, um grande amigo meu que está aqui, que é o Joaquim, que tinha trabalhado comigo em rádio, que quando eu fui embora para Ponta Porém, larguei São Paulo, ele voltou para Ribeirão Preto e eu não sabia porque naquela época não tinha celular, mas ele tinha voltado para São Paulo trabalhar na Rádio Globo. Qual rádio mais você trabalhou, Joaquim? Rádio Bandeirantes, né? E ele tinha conseguido um emprego no SBT para trabalhar com o Silvio Santos. Ah, ele? Ele. Ah, já me contaram essa história. E aí ele passou do lado do Silvio quando mandei a fita e ele ouviu o Silvio conversando com o diretor. Ele falou, escuta, está chegando ideias para a câmera escondida, cartas? O cara falou, chegou a fita de um rapaz aí, o nome dele é Portioli, Celso Portioli, ele mandou boas ideias, ele quer ser apresentador de televisão e o Joaquim estava do lado. Ele falou, como é o nome do cara? Celso Portioli. Ele falou, esse cara é meu amigo. Olha a coincidência. Quem falou? Ele. Ah. Estava do lado. Olha a coincidência. E engraçado que eu sempre fui encanado com as coincidências da vida. E você também, né? O meu é demais. O meu é demais. O meu é assustador. Mas termina aí. Eu não ainda. Então, tem muitas outras coincidências da minha vida. E aí, o dia que eu vim pegar o dinheiro da câmera escondida, que o Silvio aprovou, você sabe quem que falou esse ditado? Eu estava na casa da minha irmã. Eu não trabalhava na SBT. Eu vim pegar o dinheiro da câmera escondida. Eu estava vendo em nome do amor. E o Silvio Santos falou. Hoje eu vi um ditado na TV Cultura que eu achei muito interessante. Ah. Coincidências são pequenos milagres onde Deus prefere não aparecer. E eu estava vendo. Tanto é que quando aconteceu tudo isso aí, eu saí do SBT, imagina só, peguei o dinheirinho lá. É, outra coisa. Aconteceu exatamente como eu sonhei. Ele atrás da tapadeira lá, conversando comigo, exatamente com os dois sonhos que eu tive. Nesse dia que eu peguei o dinheirinho das câmeras escondidas, eu saí de lá, fui numa pizzaria, comei uma pizza, bebei uma cerveja para comemorar que um dia eu seria apresentador do SBT porque as coincidências eram muito grandes. Você já comemorou antes? Antes. Muito. Continuo comemorando até hoje, né, Monsinho? Muito bonito. Tem um negócio que eu mandei para o meu filho que é um show meu que eu fiz mês passado lá que o Ratinho filmou. Tá. Que, aliás, ele nem viu ainda. Mas eu quero dizer uma coisa, isso aí, você devia se aprofundar nisso. Tem gente que sabe mais sobre isso que a gente que é ligo, né? Sim, sobre coincidências. Porque eu acho que quem tem essas coincidências acho que a gente atrai. O meu é demais. O meu é demais. Conta uma coincidência boa aí, vai. Conta uma aí, vai, Monsinho. Quer que eu procuro para você? Não, não, você não vai ver. É que eu sei que está aqui. Não dá, sim? Bom, enquanto você procura eu vou falar, lembrei que eu tenho que falar do... Mostra aqui, Mitty. Agora deixa eu fazer uma publicidade aqui. Pronto. Deixa eu falar desse livro aqui. Empreendas pelos princípios bíblicos. Isso aqui é do Zéas Gomes. Para você que está acompanhando aí, o Zéas Gomes ele é o fundador da Odonto Excelência, que é maior do mundo. É um cara que sabe administrar maravilhosamente. Tem uma gestão incrível. Eu conheci isso aí. Conheceu? Conheci. Fiquei impressionado. Pode seguir. Gestão fácil e negócio escalável que ele já lançou. Já venderam mais de 3 milhões de exemplares. Olha só que bacana. E agora ele vai... Está lançando esse livro aqui que é maravilhoso para você descobrir os segredos para liderar com sabedoria, integridade e propósito. E como que você pode aplicá-los aí na sua própria carreira ou na sua empresa. Esse aqui é o livro. Você pode comprar online. Tem o QR Code na tela. Empreenda pelos princípios bíblicos. Meu amigo, vai mudar a sua vida. E o Oseias é um campeão. Todo livro que ele lança explode. Esse aqui é mais um best-seller dele. Então, acesse o QR Code aí e compre o livro do Oseias Gomes, que tem uma história incrível. Aliás, o Jean Guiê Diniz está aqui. Esse cara aqui é um dos bilionários do Brasil. O Jean Guiê Diniz que fez o prefácio do livro. Esse cara aqui é fundador da... Qual que é o grupo educativo dele? Tem uma história maravilhosa. Fez o prefácio. São dois vencedores. O Oseias Gomes, Jean Guiê Diniz que fez o prefácio. Esse livro vale realmente a pena. Pode comprar. Está chegando uma hora que a gente vai voltar para o livro. O livro tem um fascínio, rapaz. Não, eu acho que tudo é cíclico. Por exemplo, hoje em dia, na televisão, publicidade. Chega na televisão, o cara mete controle remoto. Facebook, o cara arrasta para cima. Passa batido. Instagram, passa batido. E o que mais? Netflix não tem publicidade. Se tiver, vira televisão. A Amazon deve ter um comecinho no começo ali. Não tem publicidade. Tem duas coisas para publicidade que são fortes. Outdoor e panfleto. É cíclico. Vai voltar. Eu acho que o livro também vai voltar com muita força. É. É porque tudo no mundo tem aquilo como fazer, como usar, e como foi feito. o livro faz você saber com quem está falando. Não sei. É como comida. Uma coisa, você pegar um negócio que tira do plástico assim, agora, quando você chega num lugar que está através ali, que você mexe e tudo, está o fogo, o humor. Dá até mais fome. Não, dá mais fome e tem uma poesia naquilo, tem um... Tem, tem. Puxa, a minha empregada que está comigo há 22 anos, puxa, eu fico, eu amo quando ela está fazendo as coisas, já sei o que vai vir, às vezes não estou com apetite nenhum, mas ela fica fazendo aquilo com tanto carinho que eu sou obrigado a experimentar, ou seja, essa é a primeira página, o primeiro episódio do livro, Ah, entendi. Acho que é isso aí. Dê a coincidência, só para a gente te encerrar. Era uma coincidência sua, que você deixou todo mundo curioso. Ah, vou contar só uma. Vai. Eu mudei para Goiânia em 1995, a convite do governador de lá, que eu ia ser diretor artístico da televisão de lá, que era uma televisão estatal que tinha lá. Ia ser patrocinado pelo BEG, que é o Banco do Estado de Goiás, e, enfim, era um monte de coisas e tudo. Vem para cá. E eu gostava muito e fomos para lá. Tinha nascido o meu filho, o Johnny, esse aí. Bom, então fomos lá, vimos lá uma casa e tudo e viemos para cá e arrumamos tudo para levar. O que é que levamos? Vamos levar isso, isso e isso. Então, tudo que era útil, coisa pequena, documentos, aquele negócio, roupas, etc. E botamos num carro e o meu sogro foi levar no carro isso lá para a Goiânia. Ele saiu, era umas 5 horas da tarde e tudo, foi embora. quando fui lá pelas 11, meia-noite, a minha mulher disse, meu Deus do céu, o papai não tem a chave na casa. Vai ficar para fora. Não tinha negócio de celular, essas coisas, entendeu? Ele não levou a chave, como é que faz? E o pai era muito nervoso, muito, está entendendo? Como é que, ele vai ficar doido a hora que ele vir, eu falei, calma, calma, fiquei pensando em tudo, e falei, já sei. Eu vou acordar cedo, vou no aeroporto em Congonhas e vou lá, algum avião para a Goiânia? Aí eu vou lá na fila e peço alguém para entregar no jornaleiro lá do aeroporto, que é meu amigo, e aí quando o seu pai ligar desesperado, vai aí no aeroporto, pega a chave no jornaleiro. Ai, que ideia, então. Aí acordei cedo e tudo, e parti para o aeroporto, para Congonhas. aí cheguei lá e vi, tinha lá um avião da TAM, era o começo da TAM, e o dono era meu amigo, inclusive. Rolim Amaro. O Oni, Oni, como é que é? Rolim Amaro. Rolim. O Rolim, aliás, recebia a passagem no portão, você entendeu? Ele gostava de... Tapete Vermelho. Aí eu fui, falei, ô Rolim, é você? Então, faz favor, eu devia contar a história para ele, ele falou, tá lá, vai lá. Era um avião, um Darth Herald, aquilo da asa em cima. Caravan? Acho que é o Caravan. Não, Darth Herald, chamava. Eu vi um pequeno, cabia assim umas 60, 80 pessoas, uma coisa assim. Aí eu vi lá e tudo, aí eu fui, tinha um tapetinho vermelho que eles usavam e tudo, mas tinha umas 50, 60 pessoas ali para embarcar e tudo. Aí eu fui perto da escadinha, falei, pessoal, por favor, bom dia, eu sou o Márcio Franco e tudo, eu queria falar com vocês, alguém aí que possa me fazer um grande favor. Eu estou com essa, essa é a chave da minha casa lá em Goiânia e eu preciso que levem lá para o aeroporto que estão esperando lá. Alguém aí pode me ajudar? Aí um senhor de terno, falou assim, ô, Mocê, faz favor. Aí eu chego lá e ele falou assim, e daí? Eu sou o dono da casa. Não é possível. na fila. Tem cabimento isso? Não. Olha o que tem que acontecer no universo. Para dar essa coincidência. Era o dono da casa que eu tinha alugado, que ele entregou numa imobiliária lá e tudo. Eu levo. Que coisa incrível. O dono da casa. Olha isso, que hora, que avião que eu achei, que hora que eu fui. Olha isso, Encontrar o Rolim não é muita coisa. É o universo conspirando muito. É por isso que eu falo que tem que ficar ligado nas coincidências. Até hoje eu sou ligado nas coincidências. Bom, assim, para encerrar, você é um cara criativo. Três palavras que conversam. Finalmente, acabou. Mas não tem que essas pegadinhas, não. Pelo amor de Deus. Não, não, não. Essa é boa. Martírio. Não. Não. Não, peraí. É, todo mundo faz. É legal. Três palavras com a letra C. Que me defina. É, ué. Ah, então. Caseiro, caprichoso. Bom. Chifrudo, não serve. Eu tenho uma música que chama, que fala, eu fiz isso e isso e isso, eu falo, querida, eu fiz isso e isso e isso e isso para você e tudo. aí, o refrão é perdão por ter sido só corno. Eu queria fazer muita coisa, não consegui. Sim. Consegui ser corno. ciumento. É, ciumento. Boa. Então é caseiro, é, criativo e ciumento. Falando em ser de, lembrei do Chico Xavier, você fez uma música para ele? Fiz. Foi uma homenagem? Uma homenagem para ele ou foi um sonho? Olha, o Chico Xavier é uma pessoa, uma personagem, é um fenômeno de comunicação especial que eu tive muito orgulho de que ele me conhecesse. Eu tenho uma foto que eu fiz um show lá no campo do Corinthians, naquele tempo eu tinha coragem, no ginásio do Corinthians. Aí, de repente, já está quase no fim do show, no meio de uma música dessa apoteótica, aí eu venho ouvindo várias pessoas, ô, Macir, ô, Macir, então, assim, peraí, peraí, estava acabando o show e tudo, de repente tem um cara com uma flor branca, assim, uma rosa branca, e veio assim, olhei e falei, não é possível, era o Chico Xavier. Não. Ele atravessou a multidão e veio, ele me entregou, me entregou uma rosa branca. A minha mãe contava muita coisa do Chico e aí eu resolvi fazer essa música, que é... chama... uma história muito bonita, que é o cara que está na beira do rio chorando e aí eu chego para consolá-lo e falo para ele, eu vou te dar um... Verso assim, aqui mesmo em Uberaba, o cara está chorando, velho, então, aqui mesmo em Uberaba, acredite se quiser, quem te pode consolar, amigo, é o Chico Xavier. Ele olha para mim, olha cheio de lábio e diz, agradeço o seu conselho, mas de nada me valeu, aumentou o meu desespero, Chico Xavier sou eu. Caramba! Você sabe que eu estudei em Uberaba, eu pegava o ônibus para ir para a Fiúbe, eu passava todo dia que eu ia para a faculdade de ônibus, eu passava em frente à casa do Chico Xavier e tinha aquela fila enorme assim na frente da casa dele. É. O dia que eu fui levar o disco para ele na casa dele, fui eu e a minha mulher e o meu filhinho. Aí ele me levou naquele quartinho dele, tinha uma mesinha assim, um escritóriozinho, aí eu contei a história dele para ele e tudo, falei, olha, então está aqui o disco, pode ser que dê certo, então o que você, o que eu quero oferecer aí, você dê para quem, faça o que quiser. É da história, e ele ficou assim refletindo e tudo, e eu, tá bom, ele ficou parado, aí eu fui me emocionando, e assim ele botou para tocar de novo, ficou assim e tal, aí eu saí da sala, aí ele vira para mim, escutou a música de novo, virou e falou para ela, isso aí aconteceu de fato. Não. Eu não sei se ele quis dizer que já aconteceu com ele, isso, né, enfim, aí entre mim e ele, essa emoção aí, é o tipo de cara ideal, né, na humanidade. O único, né, dizem que tem um estudo sobre os livros dele, isso, eu estou vendendo o peixe do tamanho que eu comprei, tempos atrás pegaram todos os livros dele, e fizeram um estudo, para ver se realmente ele escreveu todos os livros, né, a maneira que escreveu, as palavras, tal, não sei o que, e foi comprovado que todos os livros foram escritos por ele, não é isso? Tudo é psicografado, né? Negócio impressionante. Moacir, deixa eu te agradecer. Obrigado, meu amigo, pela presença hoje aqui, a carinha dele. É, é sempre assim, eu penso que não vai dar, então... E deu, canequinha de presente para você, você toma umas coisas em canega? Eu vou falar... É, é só bate-papo, pô, aqui é uma conversa. O que é isso aqui? Isso é uma caneca, começa com C também. Caneca, outra caneca. Você ganhou caneca? Estou brincando. Outro dia eu fui no programa do Hulk, aí eu pensei, olha, tem um presente para você. Te deram a caneca lá? Eu, eu tinha caneca também. Não, mas, deve ser... O pessoal tem um mau gosto que eu nunca vi. Eu fiquei tentando de imaginar, o que que será? O Hulk sofisticado. sofisticado. Sim, globo. Era um roupão de banho. Roupão de banho? É. Ainda não usei. Mas é bonito. É chique. Até o cabide é almofado. Ah, é? Cheio de coisa? Isso é brincadeira, meu amigo. Que você, você me dá todo dia, eu quero beber para sempre. Tá bom. Moacir, obrigado, meu amor. Obrigado, torcendo para você voltar para o SBT. Tchau. Comenta aí, deixa o seu like, compartilha, põe no WhatsApp, manda para a família toda, porque esse homem é uma lenda. Hoje, senhoras e senhores, Moacir Franco, não pode ser. Até o próximo. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.